Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 19 de março de 2020 e a gente vai dar início à defesa de TCC da aluna Tamires Matos, do curso de Estonografia da UFBA. Devido às circunstâncias excepcionais, a gente está com a pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo todo. A gente teve o aval da coordenação de curso do Instituto para fazer a defesa dela por videoconferência. A gente tem aqui online a banca, professora doutorana Cecília Rizatti de Albergaria Barbosa, do GEL, e o mestre Vinícius Faria Patil, do CINAM, os dois da UFBA. A defesa da Tamires é intitulada Ocorrência de Contaminantes Emergentes e Poluentes Orgânicos Persistentes em Sedimentos Superficiais de Áreas Costeiras da Região Sul e Sudeste do Brasil. Pelo protocolo, Tamires tem até 45 minutos para defesa e depois eu acho que a gente tem mais 45 minutos ou meia hora por membro da banca, cargo então. Então, eu vou tirar o meu vídeo, a banca também pode tirar o vídeo durante a apresentação, que a Tamires vai compartilhar a tela da apresentação dela, e aí quando a gente voltar para a transmissão, a gente volta com o vídeo de todo mundo. A gente está gravando para deixar registrado para o futuro. Pode iniciar também. É só clicar em desativar o vídeo, né? Isso. Só um instante. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Ok, então. Como a Tatiane falou, eu vou dar início ao meu trabalho de conclusão de curso em Oceanografia, e titulado de Ocorrência de Contaminantes Emergentes e Poluentes Orgânicos Persistentes em Sedimentos Superficiais de Áreas Costeiras da Região Sul e Sudeste do Brasil, orientado pela professora doutora Tatiane Conde. Então, o presente... Tem uma telinha ali da Ana. Ah, eu não consigo tirar isso. Está fecha. Ah, é teu. Ah, sim. Ah, ótimo. Tá. Então, o trabalho, ele está dividido em introdução, onde eu vou falar um pouco dos compostos, né, que eu vou estudar, que eu estudei no trabalho, que são os poluentes orgânicos persistentes, os POPs e os contaminantes emergentes. A área de estudo, os objetivos geral e específico, materiais e métodos detalhados em amostragem e extração e análises instrumentais. Os resultados de discussões detalhados em concentrações de contaminantes emergentes e POPs nos sedimentos e análise de risco. A conclusão, os agradecimentos e as referências. Dando início, cerca de 80 mil, 85 mil substâncias químicas são geradas e utilizadas ao redor do mundo inteiro. E diversos desses compostos orgânicos sintéticos chegam ao meio ambiente, sendo acumulados principalmente em áreas costeiras e marinhas. Dessa forma, a provável toxicidade desses compostos fomentou estudos sobre as suas concentrações, né, tais como contaminantes emergentes e poluentes orgânicos persistentes. O sedimento, ele pode ser um reservatório significativo para esses contaminantes, devido aos seus altos coeficientes de partição octanol-água, que é o coeficiente que vai dizer a lipofilicidade desses contaminantes. Além de que as grandes descargas de poluentes são aprisionadas e acumuladas nesses sedimentos ao longo do tempo. Dentre os contaminantes que vão ser estudados, os compostos que vão ser estudados, são os poluentes orgânicos persistentes ou POPs. Dentro dos POPs, temos os bifenilos policlorados e os pesticidas organoclorados, que são compostos sintéticos que têm uma alta persistência ambiental, uma alta hidrofobia, alta toxicidade e uma alta capacidade de bioacumulação. Esses compostos, eles são semivoláteis, o que significa dizer que eles são transportados para áreas distantes da fonte, o que faz com que eles possam ser encontrados ao redor do globo inteiro. Os PCBs são compostos organoclorados que apresentam dois anéis benzênicos e um número N de átomos de cloro em sua estrutura química. A sua presença atual no ambiente se dá devido a uso e manutenção de equipamentos elétricos, operações de reciclagem, incineração de produtos industriais e ou domésticos e descarte inapropriado de resíduos e descargas ilegais. O que acontece? Esses PCBs, esses compostos, eles estão presentes desde a década de 70, 80 em alguns equipamentos. E esses equipamentos, eles não deixaram de ser utilizados ainda hoje. Como são equipamentos muito antigos, existe um óleo de PCBs, existem esses compostos presentes nesses equipamentos. O uso dos PCBs, ele foi proibido definitivamente na legislação brasileira em 2009. Só que na década de 80, começou a ser controlado mais esse uso e proibido em alguns locais, mas de fato, na legislação brasileira, a proibição desses PCBs, ela só vem em 2009. Aqui a gente tem umas imagens mostrando como é a estrutura desses PCBs. A primeira imagem é a estrutura geral dos PCBs e as outras três imagens, elas são os PCBs que foram encontrados nesse presente estudo, que é o PCB 101, o PCB 138 e o PCB 180. Dentre os OPCs, os pesticidas organoclorados, eles estão entre os principais contaminantes químicos de origem sintética. Dentre eles, o DDT foi o primeiro pesticida sintético produzido no mundo, que ganhou uma notoriedade muito grande durante a Segunda Guerra Mundial no combate a insetos transmissores de doenças, tal como o inseto Anophilus sp, que é o inseto transmissor da malária. O DDT, dentre o DDT, os compostos nesses PCBs organoclorados, a gente tem um produto principal, que é o para-para-DDT, e os produtos secundários, que é o para-para-DDE e o para-para-DDD. Esses produtos secundários, para condições aeróbicas e anaeróbicas, respectivamente, eles são mais estáveis que o produto original e, por isso, eles são mais encontrados no ambiente. Já os contaminantes emergentes, eles são compostos químicos de origem antrópica, que foram determinados dessa forma pela detecção e preocupação ambiental ser bem recente. A maior parte desses compostos ainda não é regulamentada no mundo inteiro e eles não são avaliados em programas de monitoramento ambiental. Dentre os contaminantes emergentes, a gente tem os produtos de cuidado pessoal, os PCBs, que são produtos com compostos químicos com propriedades específicas, tal como a absorção de raios ultravioletas, raios UV. Esses PCBs, eles são encontrados em protetores solares, sabonete líquidos, hidratantes, shampoo, condicionador, etc. E esses compostos, eles têm sido cada vez mais usados para mitigar os efeitos crônicos e agudos da radiação para os seres humanos. Por quê? Porque os filtros e estabilizadores UVs, que são utilizados como bloqueadores, agentes bloqueadores, eles são utilizados para proteger plásticos, adesivos, tintas e diversa gama de produtos com o objetivo de aumentar a vida útil desses produtos. Então, eles estão praticamente em tudo que a gente consome. Dentro dos filtros solares, estão o 2-etil-exil-4-trimetoxicamato, que é o EHMC, o 4-mentil-besilideno-cânfor, o 4-MBC, a benzofenona-3 e o octocrileno. Dentre as fragrâncias, a tonalida e a galaxolida. Dentre os filtros solares, o octocrileno é o mais utilizado ao redor do mundo inteiro, visto na literatura. E como é que esses compostos, eles são introduzidos no ambiente? A sua introdução, ela é feita principalmente por descarte de esgoto. Aqui a gente tem imagens para elucidar quais são, o que são esses contaminantes emergentes, como os fármacos e os produtos de cuidado pessoal. Aqui, a título de imagem, o shampoo, pode ser condicionador, sabonete líquido e os filtros solares. Então, dessa forma, a gente parte para a nossa área de estudo. Nossa área de estudo, ela está concentrada nas regiões sul e sudeste do Brasil. Em São Paulo, foram três localidades, o Cananeia, Santos e o Batuba. Em Santa Catarina, Baía de Babitonga e Florianópolis. E no Paraná, a Baía de Paranaguá. A Baía de Babitonga, ela é um importante estuário da região sul do Brasil, que tem uma área de 1.400 quilômetros quadrados. Por que que é um importante estuário? Porque nessa região, está concentrado uma agricultura muito forte, malacocultura, piscicultura. Existem muitas indústrias em uma área de manguezais nessa região. E por ser próximo a Joinville, que é uma área altamente industrializada e urbanizada. Nessa imagem aqui, a gente vê a Baía de Babitonga e onde os pontos, quais são os pontos e onde foram que eles foram amostrados. Florianópolis está presente. A cidade de Florianópolis, ela faz parte de uma ilha, chamada Ilha de Santa Catarina, que a sua baía, ela é ligada por duas baías. A Baía Norte e a Baía Sul, que é conectada pela parte central. Estima-se que a área total dessa região seja de 146,7 quilômetros quadrados, com águas predominantemente marinhas. E Florianópolis não é conhecida por ser uma cidade com indústria, com uma urbanização muito grande. E sim pela sua capacidade turística. Em altas estações, a quantidade de pessoas que são encontradas em Florianópolis chega a quadruplicar. Já a Baía de Paranaguá é um sistema estuarino, com área de aproximadamente 600 quilômetros quadrados, formada pelas Baías Laranjeiras e Pinheiros, no eixo Norte-Sul, e Baía de Antonina e Paranaguá, no eixo Leste-Oeste. A maior parte dessas atividades urbanas e industriais estão presentes no eixo Leste-Oeste. E as principais fontes de poluição urbana nesse sistema estão ligadas às esteróis fecais, aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e os PCBs presentes em sedimentos. Na parte do eixo Norte da Baía de Paranaguá, existem áreas bem preservadas de floresta tropical atlântica e comunidades de manguezal, que são bem preservadas. Aqui está uma imagem dos pontos de coleta, mostrando a Baía de Paranaguá e aonde foram coletados. Alguns próximos à Antonina, mais para perto de Paranaguá em si. Já que a Araneia é tida como um lugar não poluído, tem uma drenagem muito forte de água doce, que é oriunda da drenagem continental de pequenos rios, que nessas áreas, sim, tem uma atividade agrícola que é vista pela literatura como crescente. Então, entende-se que pesticidas, eles são utilizados nessa região por conta dessa atividade agrícola crescente e esses pesticidas, eles vão fluir para o estuário por meio de drenagem fluvial. Aqui a gente tem a imagem de Cananeia e dos pontos plotados aonde foram coletados. Santos, que está na costa sudeste do Brasil, tem uma alta carga de contaminantes orgânicos e inorgânicos da região inteira, devido a seus centros industriais urbanos e econômicos serem os maiores centros da América do Sul. Então, houve uma intensificação dessa industrialização e urbanização nas últimas décadas, principalmente devido ao complexo industrial de Cubatão e a expansão do Porto de Santos. Então, a gente vê na imagem os locais, os pontos das coletas que foram realizadas nessa região. Para Ubatuba, a cidade fica na costa norte do estado de São Paulo e ocupa uma área de aproximadamente 712 quilômetros quadrados, onde 83% da região encontra-se em um parque, que é o Parque Estadual Serra do Mar. A região não é conhecida por ser uma região industrial ou agrícola, e sim pelo turismo. Então, as fontes de poluição que chegam a essa região são de resíduos domésticos, eventuais derramamentos de óleo ou transporte aéreo desses compostos. Dessa forma, chegamos aos objetivos. O objetivo geral do trabalho é, então, avaliar a ocorrência e os níveis de contaminantes emergentes e poluentes orgânicos persistentes em sedimentos superficiais e de áreas costeiras selecionadas na região sul e sudeste do Brasil, e objetivos específicos comparar as concentrações de contaminantes emergentes e de POPs encontrados em cada região, além de identificar e caracterizar as possíveis e potenciais fontes de entrada dos compostos analisados em regiões costeiras sob diferentes impactos antrópicos, avaliar se as concentrações obtidas dos POPs e dos contaminantes emergentes no sedimento dessas áreas estudadas, se essas concentrações apresentam riscos ecotoxicológicos para os organismos aquáticos bentônicos, já que estamos tratando de sedimento, e contribuir com dados inéditos sobre a presença de contaminantes emergentes em sedimentos costeiros no sul e no sudeste brasileiro. Passando para materiais e métodos, a amostragem, ela foi realizada para Cananeia, Ubatuba, Bahia de Paranaguá e Florianópolis, as coletas foram realizadas de abril a junho de 2007, e para a Bahia de Santos e Babitonga foram utilizadas amostras coletadas previamente que foram doadas pelo Laboratório de Química Orgânica Maria do Instituto Oceanográfico da USP e pelo Laboratório de Geoquímica e Poluição Marinha do Centro de Estudos do Mar da UFPR, respectivamente. Aqui a gente tem uma imagem da draga do Van Vim e dos sedimentos sendo colocado nessa bandeja. Então, a amostragem foi feita da mesma forma para todos os pontos, foi feita, realizada através da draga Van Vim, depois colocadas em uma bandeja de alumínio que foi previamente calcinada a 450 graus Celsius, depois dessas amostras foram congeladas a menos 20 graus Celsius, posteriormente liofilizadas e maceradas. Quanto à extração e às análises instrumentais, 4 gramas de sedimento foi extraído, esse sedimento macerado. Essa análise, essa extração, ela foi feita através desse equipamento aqui que chama ACE, que é Accelerate Solvent Extraction. Aqui tem o equipamento, aqui tem o sedimento sendo macerado e aqui tem as células de extração. Essas células aqui são as células que vão ser encaixadas aqui no equipamento, certo? O sorvente utilizado para extração inicial foi o de clorometano, DCM, 4 gramas de sedimento macerado, 1 grama de alumina que foi colocada dentro dessas células para purificar o extrato, meia grama de cobre para remover o enxofre. Esse enxofre foi retirado porque ele pode dar interferência ao identificar os compostos, a exemplo, os pesticidas. Então, essas amostras aqui dentro, elas foram pré-aquecidas por 5 minutos e extraídas por mais 5 minutos a 100 graus Celsius e 1.500 PSI de pressão. Três ciclos foram realizados para otimizar a extração dos compostos e toda essa metodologia, ela é utilizada, ela foi descrita por Pintada Herrera etial de 2016, que foi o que a gente seguiu. Depois de extraído, depois que o extrato está pronto, ele foi levado ao multievaporador e, a partir disso, a gente vai colocar, avolumou para colocar esse extrato no cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massa, GCM e SMS, ou popularmente conhecido como massa-massa. Foi trocado o solvente de DCM, foi trocado para cetioacetato, porque o etioacetato é menos volátil que o DCM, então, ele era o mais indicado para ser injetado. A rampa de temperatura, ela foi a seguinte, 70 graus por 3 minutos e meio, aumentando a 25 graus Celsius por minuto até chegar a 180 graus Celsius. Depois, por mais de 10 minutos, depois que chegou em 180 graus, 10 graus por minuto até chegar a 300 graus e manter essa temperatura constante por 4 minutos para garantir que a extração fosse eficaz. Essa análise, essa extração, ela faz, ela permite que seja lido mais de 100 compostos. Aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o equipamento, sobre o massa-massa. Quando a gente pega o resultado, o que é que acontece? Então, o equipamento, ele tem dois detectores de massa. Dessa forma, ele consegue, então, monitorar duas transições iônicas diferentes. Essa primeira aqui é a transição principal, que é a transição de quantificação, ou seja, ela é a transição mais abundante. Ela vai ser utilizada para quantificar os compostos. A segunda transição é a segunda mais abundante e ela é utilizada para confirmar o que a gente viu na transição principal. Além de identificar o composto pela primeira transição, a gente tem a certeza de que, através dessa segunda transição, de que o composto certo está sendo quantificado. A curva de calibração, para todos os compostos, ela vai ter um R² maior que 0.99, que significa dizer que nosso R é excelente, que a gente consegue dizer com certeza qual é o composto. Um exemplo de como a identificação desses compostos ela é feita é comparar o tempo de retenção do composto no padrão, isso aqui é o padrão, e comparar o tempo de retenção no padrão e a amostra. Então, se eu tenho que, na amostra, o tempo de retenção do meu composto é o mesmo tempo de retenção do padrão, eu tenho certeza que esse composto aqui é o octocrileno, além de ter a transição secundária, que é a transição que vai confirmar que é realmente esse composto. Então, dessa forma, passamos para os resultados e discussão. As concentrações de contaminantes emergentes e polpes nos sedimentos superficiais foram detectadas em 28 das 34 amostras analisadas. Pelo menos um desses compostos foi detectado, esteve acima do limite de detecção do método. Foram detectados nas amostras de sedimento os pesticidas organoclorado para-para-DDT, para-para-DDE e para-para-DDD, os PCBs 101, 138 e 190, as fragâncias galaxolida e tonalida e o filtro solar octocrileno. As concentrações desses contaminantes emergentes, ela variou de abaixo do limite de detecção do método até 41,28 nanogramas por grama nas amostras analisadas. E, em geral, esses compostos, eles apresentaram a maior frequência de detecção no litoral do estado do Paraná, na Baía de Babitonga. Desculpa, na Baía de Paranaguá. Para os POPs, as concentrações variaram de abaixo de limite de detecção a 7,42 nanograma por grama, tendo sido detectados com menor frequência do que os contaminantes emergentes. Então, cerca de 20% das amostras analisadas foi achado os POPs. Aqui, a gente tem uma tabela para elucidar como as concentrações foram vistas, né, ao longo de cada ponto. A gente pode perceber que a maioria dos pontos a gente tem um limite, as concentrações estão menores que o limite de detecção do método. Tanto para a Baía de Babitonga, Florianópolis, Paranaguá, Cananeia, Santos e Ubatuba. Os PCBs, eles, as concentrações de PCBs encontradas pelo estudo, por esse estudo, ela está abaixo de outros locais no Brasil e no mundo. As nossas concentrações, elas são comparáveis com valores no continente Antártico e na Baía de Ubaratuba. Para os EDTs, a gente tem concentração similares a regiões como Estuário de Suape, Estuário de Paranaguá, Estuário de Santos, São Vicente, Baía de Ubaratuba, Baía de Guanabara. Por quê? Porque, eu vou explicar mais para frente, para os DDTs, a gente achou uma concentração elevada em um dos pontos. Então, por isso que a gente tem uma concentração similares a locais como Estuário de Suape, Estuário de Santos, São Vicente, que são estuários conhecidos pela literatura que tem uma presença de DDT muito grande, uma concentração de DDT muito grande nessas regiões. Para contaminantes emergentes, em geral, as nossas concentrações, elas foram abaixo daquelas que foram reportadas até o momento para áreas costeiras e marinhas ao redor do mundo e, falando em Brasil, ela está abaixo de valores reportados para aqui, para a Baía de Todos e Santos, por exemplo. Aqui a gente tem uma tabela mostrando a concentração de quanto a quanto esses compostos variaram para cada local. PCB, a gente observa que a nossa concentração, o somatório dos três PCBs e dos três DDTs que foram analisados, a gente tem que a concentração vai de 0,02 a 0,11 para DDT menor que o limite de detecção até 8,56 galáxolida menor que o limite de detecção até 4,43 tonalida menor que o limite de detecção até 4,0,47 octocrileno menor que o limite de detecção até 41,29 Então, aqui temos um boxpot, um gráfico do tipo boxpot para elucidar como é que esses compostos eles estão distribuídos nos locais de estudo. Aqui a gente tem a concentração no eixo X, a gente tem a concentração no sedimento em as concentrações médias no sedimento em nanograma por grama transformadas em raiz quadrada para uma melhor visualização porque os valores são muito baixos, então, transformei em raiz quadrada para ficar mais visível no gráfico e no eixo X a gente tem os compostos. Então, dessa forma a gente vê que na Bahia de Mabitonga os valores eles estão em torno de zero exceto octocrileno. Florianópolis a maior parte dos compostos eles estão abaixo do limite de detecção de detecção do método exceto o ando para DDT que é o ponto que eu falei que tem uma concentração grande que eu vou falar mais para frente. Para Caneneia nenhum composto foi detectado, todos estão abaixo do limite de detecção do método. Para Bahia de Paranaguá a gente tem a presença, uma maior presença de octocrileno seguido da galáxolida igualmente em Santos. A gente tem uma maior concentração média de octocrileno e depois a galáxolida e o Batuba apenas concentrações médias próximas a zero foram observadas. Dessa forma então a gente vê com esse boxplot que as maiores concentrações médias elas são observadas na Bahia de Mabitonga, na Bahia de Paranaguá e em Santos. Passando para a distribuição espacial e fontes desses compostos vemos que os PCBs eles foram encontrados em concentrações acima do limite de detecção do método em quatro das 34 amostras que foram utilizadas. A utilização desses PCBs no Brasil ela foi associada principalmente a aplicações dos setores elétricos industriais como aditivo em óleos isolantes e equipamentos diversos. E esse DDT ele tem um a sua principal fonte é através de transporte atmosférico a longa distância certo? No ambiente marinho isso quando não há um descarte indevido desses óleos que é óleos isolantes nesses equipamentos. os DDTs eles foram amplamente utilizados na agricultura e em campanhas para controle de doenças como febre amarela e malária e controle de praga na agricultura. Cinco dessas 34 amostras apresentaram a concentração acima do limite de detecção do método para esses DDTs que foi a Baía de Babitonga, Paranaguá, Santos e Florianópolis. Com relação aos contaminantes emergentes 16 apresentaram concentrações de PCPs sendo que 8 apresentaram concentrações de octofileno 14 de galaxolida e 1 ponto só uma amostra só tonalida. Os filtros EHMC e 4MBC eles estiveram em todas as amostras abaixo do limite de detecção de método. As os locais que a gente encontrou uma concentração maior foi a Baía de Babitonga, Paranaguá e Santos. Esses compostos eles chegam ao ambiente devido às atividades relacionadas aos portos como as lavagens de navios e do aporte de esgotos domésticos e industriais. Foi feita uma análise de risco hazard coefficient chamada HQ para determinar o risco que essas concentrações podem trazer a biota associada ao sedimento. Então, esse coeficiente de risco foi descrito pela Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental ao ZEPA e ele é calculado a partir da equação HQ é igual a MEC dividido por PNEC. O que isso significa dizer? O MEC é a concentração média dos compostos que são encontrados no sedimento que é encontrado no sedimento superficial analisado e o PNEC são as concentrações dos contaminantes que não se espera efeitos adversos para espécies aquáticas. O PNEC é uma divisão da concentração do poluente que não causa efeito observado geralmente por um fator certo? O fator ele vai ser um fator crônico ou agudo. Os PNEC para a gente que foi utilizado no estudo eles foram obtidos a partir de dados disponíveis na literatura que estudaram os efeitos fizeram avaliação ecotoxicológica principalmente em organismos bentônicos já que estamos tratando de uma análise de risco para esses organismos nos sedimentos organismos mentônicos. Então dessa forma a gente tem a tabela 3 que é uma tabela que mostra os coeficientes de riscos que foram obtidos para contaminantes emergentes e polpes em cada região onde significa dizer que o HQ menor que 1 não tem risco nenhum a biota. Um HQ igual ou menor que 1 e menor que 10 tem um risco baixo. Um HQ igual ou menor que 10 e menor que 100 tem um risco significativo e igual maior que 100 tem um efeito adverso tem um efeito severo a biota associada ao equipamento. Na tabela a gente vê que nossos valores eles se mantêm entre menor que 1 1 ou entre 1 e 10 exceto 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 para esse valor aqui de 158.5 para DDT em Florianópolis. em Florianópolis a concentração obtida para o para-para DDT foi de 7,42 nanograma por grama que é uma concentração acima do máximo permitido pela legislação brasileira pelo CONAMA que é de 4,77 nanograma por grama o que sugere que existe a possibilidade e que efeitos adversos possam ser observados devido a essa alta concentração o valor relativamente alto ele pode ser explicado pelo fato de Santa Catarina ser um estado majoritariamente agrícola além disso em Florianópolis foi realizado somente dois pontos amostrais então para a gente ter certeza que essa concentração ela realmente vai influenciar na biota do local a gente precisa fazer uma amostragem maior precisa fazer mais pontos e por consequência mais estudos na literatura pouco se vê falando sobre contaminantes né pop ou os próprios contaminantes emergentes em Florianópolis foi uma dificuldade muito grande achar algo para fazer uma comparação porque não existem estudos então por isso a gente conclui que as concentrações relativamente baixas de emergentes e popes elas foram observadas de maneira geral nas áreas de estudos com exceção de Florianópolis onde essa concentração elevada do para para DDT em um desses pontos resultou em um coeficiente de risco elevado gerando então a partir dessa concentração elevada um potencial risco a biota que está associada ao sedimento eu destaco destaca-se a necessidade de estudos futuros nessa região porque a gente necessita de um número de amostras maiores para avaliar quais são os possíveis riscos que essa presença do DDT representa para os organismos marinhos e por consequência para o consumo humano na região já que a região é considerada altamente agrícola então agradeço ao projeto que disponibilizou as amostras a professora Juliana Leonel ao laboratório de química orgânica marinha da USP pela doação de parte das amostras analisadas a FAPESB pelo apoio durante a iniciação científica a Tati minha orientadora maravilhosa a Ana a Vinícius por terem aceitado participar da banca pelo apoio a Mariana e Basílio porque estavam ali junto comigo Mariana pela ajuda que me deu na parte do resumo do projeto do TCC e a todo mundo que me auxiliou então é isso que estão as referências peraí que eu tô suando eu tirei até eu tirei até a camisa calma aí tá me vendo tô deixa eu ligar o ventilador pelo amor de Nossa Senhora que eu não sei porque eu desliguei ele vocês estão vendo minha tela ainda sim tá bem baixinho o áudio de vocês Anny Vinícius mas tá aparecendo a nossa tela pra vocês tá 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 gente na câmera tá 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 bonitinha eu não tô vendo tá 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 beleza Tamiris obrigada pela apresentação o seu tempo foi mais ou menos 35 minutos de apresentação e agora a gente passa a palavra a banda a gente começa pelo membro mais externo que seria Vinícius pode ser de acordo coisa a tela da Tamiris tá travada pra gente aqui pra gente aqui tentar ligar e ligar o seu áudio o seu vídeo isso aí como aí fiz alguma coisa cadê Tamiris eu tô me vendo ao invés de ver vocês é eu tô vendo alguém tá compartilhando a tela é a Ana a Ana tá compartilhando a tela como é que eles compartilham tem um dois quadradinhos juntos não aqui isso é saiu não não parar de compartilhar pronto que negócio estranho me ver foi? agora foi então tá eu passo a palavra então pro mestre Vinícius Faria Patiri que vai iniciar a edição do TCC da Família primeiro boa tarde obrigado ao convite por participar da banca parabéns da minha Tatiana pelo trabalho apresentado tem que falar 30 a 40 minutos mas eu sou mais sucinto que isso não vou falar tanto eu não vou também ficar aqui eu acho que coisas do tipo sugestões de correção de escrita essas coisas acho que não entra muito em questão normalmente em banca tem gente que gosta de ficar falando isso mas eu acho que vou levantar mais algumas coisas mais chaves mesmo algumas coisas que eu fiquei em dúvida e eu acho que eu acho que é mais urgente correção do seu trabalho para você entregar o seu trabalho final acho que vai mais rápido e é melhor para todo mundo fazer assim bom acho que só começando aqui pelo seu resumo a única coisa que eu fiquei meio assim foi que no segundo parágrafo que antes você começa dentro dos filtros ultravioleta analisados acho que essa frase ficou um pouco confusa a primeira vez que eu li eu achei que você tinha analisado algum tipo de filtrinho que era algum método químico que eu não sabia sobre o que era depois eu achei que você tinha realmente analisado o filtro ultravioleta para fazer algum tipo de comparação acho que o começo dessa frase ficou um pouco estranho nas duas vezes depois que eu fui relendo eu li mais para trás aí eu voltei para o resumo e eu vi que realmente era o filtro que você encontrou no sedimento e não uma análise de filtro ou uma análise de alguma técnica que usa filtro ultravioleta eu acho que isso seria uma coisa importante para fazer pelo menos do meu ponto de vista essa correção que eu acho que está um pouco confusa aqui no seu abstract tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado porque tem você deixou de colocar em inglês você deixou de colocar o sobrescrito para todos os seus compostos você colocou todos os seus nanogramas por grama menos um você deixou de colocar o sobrescrito para todos eles aqui no inglês então isso seria uma coisa mais para arrumar sobre sua introdução eu achei que ela está bem escrita ela está bem sucinta eu acho assim que por ela estar curta ela já está quase uma introdução não sei se vocês planejam publicar esse trabalho mandar ele para alguma revista ou dar uma trabalhada mais em cima dele não sei se vocês têm mais a mostra ou tem mais alguns elementos que vocês gostariam de incluir mas como parte disso eu acho assim que ela se você der uma traduzida nisso daqui é praticamente uma introdução de artigo já porque ela está bem curta duas páginas normalmente você encontra de introdução de artigo e ao contrário de duas páginas às vezes PCC monografia você encontra algumas que a pessoa passa mais tempo na introdução do que no resultado de discussão acho que isso lá está bem bom só vou fazer uns comentários aqui na hora que você começa a falar um pouco sobre as áreas já na página dois aqui da sua introdução você começa aqui a presente de contaminantes ambientais pode ser relevante em áreas inclusive consideradas preservadas todas as suas áreas parece que você está falando que todas as áreas que você analisou são consideradas preservadas então assim tem que tomar um pouco de cuidado que por exemplo eu fiz minha universidade no sul então conheço bem Bahia da Babitonga Florianópolis eu sou de São Paulo então conheço Cananéia Santos Ubatuba eu sei que Cananéia mais ou menos pode ser considerada preservada dependendo do que você está analisando o resto Bahia da Babitonga ela é como você falou no seu trabalho ela é bem dividida ela tem áreas que são preservadas inclusive eles queriam recentemente transformar uma área de lá em apa biológica dos animais que estão fazendo mas aí como você falou ele tem Joinville próximo então assim depende de onde estão os seus pontos ela pode ser considerada preservada ou não dentro da Bahia da Babitonga então cuidado com o começo dessa frase parece que você fala que todas elas são preservadas aqui no fim você meio que é isso que eu estava te falando agora no fim aqui quando você fala sobre os impactos contínuos devido às atividades antrópicas você já meio que no próximo próprio parágrafo você já contradiz o que você começou falando sobre a área preservada então assim eu tiraria essa área de inclusive áreas consideradas preservadas e manteria mais ou menos isso porque isso deixou um pouco estranho o que você estava falando antes aqui aqui eu vou ser bem sincero algumas coisas eu nunca trabalhei com emergentes eu tive que dar uma pesquisada eu acho que está bem escrito aqui só no fim da sua figura 2 você faltou um espaço aqui entre a legenda e o título do 1.2 contaminantes emergentes eles estão meio juntos agora eu já vou dar uma pulada como falei eu acho que sua introdução não tem muito que destacar não sei que ela está bem escrita então eu já vou dar uma pulada para a sua área de estudo que eu acho que é onde algumas coisas pegaram mais assim eu acho que até conhecer essas áreas eu posso dar uma contribuição um pouco para o seu trabalho agora foi uma coisa até que eu senti um pouco de falta porque enquanto eu estava olhando o seu trabalho aqui foi o que eu te falei a Bahia do Bobitong ela é muito diversa aí quando você começa falando sobre ela eu ia te perguntar se você sabia em qual área em qual parte que ela foi coletada se ela foi mais próxima da área industrial da área portuária ou dessa área que é preservada você saberia dizer se ela foi bem próxima a Joinville se ela foi próxima a São Francisco do Sul os pontos coletados isso porque daqui do trabalho eu sinto um pouco de falta das referências geográficas dos seus pontos sim eles são eles são divididos ao longo da Bahia então são quatro pontos só eu coloquei peraí são quatro pontos só que estão em nenhum é exatamente em Joinville só que tem o canal né que sai de lá de Joinville e que alguns pontos são próximos são assim vão pegar essa água do canal mas perto perto de Joinville não e de São Francisco do Sul você sabe o que eu ia dizer porque São Francisco do Sul ele tem o terminal portuário e tem bastante terminal de container lá nessa região também não São Francisco do Sul não ah os pontos eles estão deixa eu abrir aqui para você ver os pontos eles estão bem bem centralizados na Bahia eles estão bem centralizados está vendo tem esse canal estão bem no meio então eu acho que às vezes eu sei que muita figura muita coisa às vezes também parece que você dá parece que é a minha instituição de linguista mas eu acho que às vezes algumas coisas por exemplo se vocês como se falaram não sei se vocês vão publicar ou não às vezes colocar alguma imagem com esses pontos nem que seja num material suplementar do artigo de vocês não no porque eu acho que colocar cinco mapas no texto principal seria muita coisa mas por exemplo num material suplementar desse não ele tem o mapa mas não tem os pontos então assim eu acho que num material suplementar ajudaria aqui da Bahia em Florianópolis eu acho que você já deu uma boa descrita de onde foram feitas as coletas isso ajuda bastante Paranaguá também aí aqui só que no seu trabalho quando você vai falar aqui sobre Cananei Guape você coloca aqui que essa área já foi classificada como um local não poluído e cita o trabalho do Nishijima você tem que tomar um pouco cuidado que esse trabalho do Nishijima ele fala especificamente sobre os hidrocarbonetos tanto a alifaz quanto os aromáticos então assim falar que o lugar não é poluído só por causa de um tipo de composto é um pouco demais ou você poderia ter colocado mais referências aqui ou trocado a referência para um trabalho mais amplo esse Nishijima é muito específico só para o carboneto aqui o de Santos que agora que eu vi na sua apresentação que a coleta foi realmente feita na Bahia os amostrais são todos na Bahia porque eu acho que o de Santos em todas as suas descrições ele foi o que ficou um pouco mais confuso porque aqui na sua área aqui nessa parte da sua área de estudo você cita Estuário de Santos você faz uma Estuário de Santos aí depois no seu Materiais e Métodos você fala que a coleta foi feita na Bahia e depois nos seus resultados e discussão você cita Santos só a cidade só a cidade então assim ficou um pouco confuso acho que meio que nessa separação do que seria o que de Santos até porque para quem já faz trabalho lá sabe que os resultados dentro do Estuário e dentro da Bahia são completamente diferentes de Santos até por causa da hidrodinâmica local o Estuário é muito mais contaminado seria uma coisa que daria um resultado para a gente parecer que seus resultados estariam muito abaixo os A Bahia pela alta circulação já estão mais condizentes então assim acho que seria melhor dar uma melhor trabalhada nesse texto de Santos para deixar mais claro que ele realmente foi na Bahia talvez nos resultados citar mais vezes Bahia e não só a cidade de Santos aqui como eu disse logo depois tem o mapa de vocês aqui talvez eu acho que eu acho que o de Paranaguá daria para talvez indicar Florianópolis eu acho que conseguiria enxergar alguns pontos aqui eu acho que o mapa de São Paulo talvez por ser um no sul de São Paulo um no centro e outro no norte de São Paulo eu acho que ficaria mais difícil se vocês incluírem os pontos nesse mapa que vocês apresentaram no trabalho mas eu acho que para Santa Catarina e Paraná aqui eu acho que se vocês tivessem incluído pelo menos uma bolinha indicando a maior parte dos pontos se nós for aqui alguma coisa nem que fossem todos os pontos eu acho que já daria uma ideia melhor de onde são seus pontos de coleta ah e outra coisa aqui você não sei se reparou mas você reiniciou a contagem das figuras né inclusive lá em cima na sua lista de figura você só cita quatro figuras e aqui no seu mapa na verdade essa gera para ser a figura cinco e isso não está nem na sua lista lá em cima de figuras muito obrigada então na hora de entregar o relatório final não esquecer de ver isso daí depois de entregar o trabalho final não esquecer de ver que a partir daqui da figura aqui desse mapa você começa de novo então você volta para a figura um dois ao invés de continuar com cinco seis aqui normalmente é objetivo específico mesmo ou por ter mais de um já poderia ser no plural objetivos específicos você você tem mais de um objetivo específico né eu não sei se para o seu trabalho final não seria bom arrumar isso e colocar isso no plural eu não sei eu não sei oi oi acho que é melhor tá o que eu tenho aqui tá no celular alô travou oi 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 tá ouvindo a gente tô deu uma travada é que não sei se você escutou aqui sobre o objetivo específico como você tem mais de um acho que teria que ser no plural isso daqui ele é um objetivo objetivo é porque você tem mais objetivo tá aqui no materiais nessa parte da mostragem seria isso também acho que seria aqui você volta a falar sobre baías para as baías não sim tá certo só uma pergunta que eu fiquei antes de depois passar mais para frente sabe se esses dados essas amostras foram publicadas em algum outros trabalhos também não não nem para hidrocarboneto nem nada essas amostras não não porque todos os dados que foram que chegaram para mim eles estão comigo e aí eu selecionei o que eu ia fazer no caso trabalhar só com emergentes e com os popes porque tinha tem hpa também e foi analisado assim porque por ser às vezes como são de outros laboratórios essa amostra pode ser particionada e ter sido analisada por exemplo não sei para metais por outros por outros pesquisadores por alguma coisa só para ter uma ideia porque às vezes eu não sei se teria como se foi às vezes não deu tempo às vezes acho que alguma outra pessoa pode estar querendo usar isso mas eu senti falta um pouco de uma análise mais livre de granulometria para ajudar a gente também a discutir um pouco mais esses dados e compreender um pouco melhor se porque eles deram tão baixo os resultados às vezes uma análise de granulometria teria ajudado nesse tipo de discussão aqui na sua parte só para tirar algumas dúvidas mesmo que eu tive sobre a sua extração e análise instrumentais aqui aqui você cita os padrões internos só para dar uma que não sei como às vezes a Tatiana não trabalha ou na serviça que ela trabalha às vezes não perde mas às vezes algumas serviças dependendo de quem você foi mandar eles perdem recuperação que vocês tiveram também um controle de qualidade que vocês usaram eu senti um pouco de falta que isso tem que ver no escopo da revista que você vai pedir tem que enviar vezes eles exigem isso daí outros eles recomendam e outros não fazem questão nenhuma então acho que se tivesse um controle de qualidade da recuperação que você teve desse padrão da sua curva tudo que você deu uma apresentada na sua curva do R² durante a sua apresentação mas aqui você não tem nada falando sobre isso eu acho que às vezes seria bom dar um complementado pelo menos no seu trabalho quando você for publicar e outra parte que eu fiquei em dúvida principalmente agora eu tinha entendido que quando eu estava lendo quando você coloca aqui dá para analisar simultaneamente mais de 100 compostos aí eu tinha entendido que dá mas você não analisou aí agora vendo o seu trabalho eu fiquei um pouco em dúvida se você analisou esses 100 compostos se você analisou se ele se você preferiu só apresentar o que foi detectado ou se você analisou e pretende usar esses dados mais para frente em alguma outra coisa ou se nem foi analisado o que foi analisado foi o que você apresentou aqui não eu quis dizer que a gente pode analisar através desse método até 100 compostos os compostos que foram analisados foram os compostos que eu apresentei fora os compostos que eu preferi deixar que eu não inseri dentro da monografia mas eu digo que o método ele pode analisar mais de 100 compostos certo e por exemplo os PCB você cita três esses foram os três analisados ou os três detectados esses foram os três detectados aí você prefiro nem dar ênfase em quantos outros você analisou e não detectou para não isso eu só coloquei em voga o que é que eu tinha achado já que eu tinha eu optei por apresentar os contaminantes emergentes e os POPs às vezes acho que já que PCBs são bem estudados tudo às vezes até que eu pensava nem que fosse uma frasezinha que estão às vezes na sua metodologia ou no começo do seu estado de discussão falando que você estudou e eles não foram detectados ou que a gente já saberia pelo menos que X PCBs nem acima do limite de detecção estão ou nem o limite de quantificação dependendo do método que você usa então assim você já daria mais um parâmetro em uma frase você já daria um parâmetro de referência para outros estudos que podem citar no futuro então acho que isso poderia te ajudar um pouco aí aqui você recita seus trabalhos aí eu vou ver aqui aí aqui eu vou falar um pouco sobre a a tabela 1 ela pode ser um pouco de chatice em mim mas a minha ex-orientadora também já me pegava no meu pega às vezes quando eu fazia isso que seria tentar colocar os seus compostos na mesma ordem do composto já da tabela de baixo porque senão às vezes você sobe meio no automático por exemplo na tabela 2 o seu PCB está na primeira coluna e aqui os seus PCBs estão na última coluna meio que assim você está meio que lendo rápido eu só quero conferir um dado só na tabela de cima então você puxa para cima e já meio que vai na mesma linha sabe você está na coluna 1 você já vai tentar comparar com a coluna 1 também e aqui no seu caso não elas estão invertidas na tabela 1 os seus emergentes estão no começo depois vem os DDTs e na tabela 2 é o contrário começa com o PCB DDT e depois seus emergentes então assim eu pelo menos isso é um pouco chatice é aquele negócio de coisa mas eu acho que às vezes facilita na leitura de alguém na fluidez da leitura e outra coisa que eu queria comentar já passando para a tabela 2 eu vi que na que você apresentou no seu trabalho ela estava completa e o que veio para a gente foi 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 um erro de cansaço de monografia ela foi corrigida para eu apresentar para vocês porque eu coloquei todos os valores mas na que foi enviada ela não está completa outra coisa só que eu daria como dica talvez para essa tabela que eu acho que poderia ser bom se você colocasse não sei se você sabe fazer isso tudo no Word colocar ela como quebra de sessão e imprimir ela em forma de retrato não de paisagem porque eu acho que aqui ela está um pouco exprimida ou pelo menos dar um espaço a mais entre uma célula e outra porque está a Bahia de Batom do Brasil Florianópolis do Brasil está tudo muito colado assim fica um pouco de enxergar o que é o que na hora aqui então se você imprimir em retrato você já deixa uma célula praticamente quase toda a frase num lugar só então não ficaria tão problemático outra coisa seria aqui por exemplo Bahia de Todos os Santos você está falando você tem Brasil 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 aí você passa para Estados Unidos Itália depois você volta para o Brasil acho que se você tivesse puxado Bahia de Todos Santos para cima junto com os outros o que eu vou falar é porque assim está todos os PCBs e todos os DDTs depois que começam as comparações para as fragrâncias para a Galaxolida e para a Tonalida por isso que Bahia de Todos os Santos vem depois de Itália e Estados Unidos porque eu coloquei as comparações das fragrâncias todas juntas ai tá entendi então eu não sei se às vezes caberia uma linha para separar o que é o que aqui porque parece que você está talvez fazer uma tabela para cada um uma tabela para a fragrância e outra para os persistentes porque porque foi uma gente eu acho que teve uma e estava assim eu tinha três tabelas uma facada uma facada eu tinha três tabelas aí estava dando faniquito em gente aí ela colocou uma só mas ok não sei aqui parece que às vezes quando você vai comparar às vezes você quer ver como está no Brasil e como está no mundo e quando dá uma pulada aqui parece que ficou meio assim mas às vezes nem fazer uma outra tabela talvez só uma linha aqui meio que como se fosse uma tabela colada na outra sabe mas só para a gente entender mais ou menos o que está e outra coisa que eu vou perguntar aqui esse estuário de swap aqui é o mesmo do Bahia de Guanabara são os dois mesmo estudo não são porque parece que ele está porque parece que está junto né não são dois diferentes Guanabara e swap porque como os dois são não eu achei que talvez fosse o mesmo estudo aqui ah não o estudo o estudo é o mesmo estudo foi a Amanda que fez é o mesmo estudo ela fez a Guanabara e swap junto então talvez dá uma mesclada nas células aqui porque parece que esse está sem está sem referência sem referência tá depois eu cito aqui também aqui aqui no distribuição espacial e pontos é que você continua aqui está com figura 2 na verdade era 6 então você tem uma aqui já aqui quando você fala de cananés coloca nenhum composto esteve concentração acima de 0 quando você já está aqui discutindo os boxplodes né a 18 você começa aqui nenhum composto tem ativo de 0 mas para todos os outros você cita como concentração abaixo do limite de detecção então acho que é bom você padronizar a sua forma de escrita porque na verdade quimicamente você nunca fala 0 ou é detectado ou não então assim esse tipo de concentração média acima de 0 eu acho que você poderia padronizar e citar como você citou nos outros aqui acima do limite de detecção aqui só para acreditar esses pontos pretos foram os que deram acima da média nunca indiretou esses pontos pretos os pontos pretos são os pontos são os valores reais valores reais sim e o o a tabelinha o boxplode em si é a média das concentrações é Obrigado. Obrigado. A análise de risco aqui, teve uma parte que eu não entendi muito bem, que aqui varia os valores obtidos de HQ para contaminantes emergentes, já que HQ menor que 1 a 0,1 e de 1. HQ menor que 1 a 0, mais 0 é menor que 1, ou a 0,1, mais 0,1 também é menor que 1, está meio estranho essa parte aqui que você fez. Uhum, é 1. Eu não entendi direito, teria HQ menor que 1 a... É menor que 1. Esse 0, esse a 0 que não deveria estar, né? Vírgula, 1, maior igual a HQ, menor que 10, é isso, né? Isso. O 0 vírgula não deveria existir. Ah, tá. Ficou um pouco confuso aqui, então. Eu acho que eu tinha que falar mais ou menos isso, eu vou tirar aqui da parte da seferência, vou falar que eu não passei conferindo de uma em uma. Só deu aquela passada de vida por cima, mas é outra coisa que eu acho que você tinha que dar uma padronizada também. Se você vê direito, você tem alguns, assim, tem nome que tem um... tem alguns trabalhos que você colocou o nome de todo mundo, outros você colocou o etial. Então, assim, não sei o porquê que você não usou uma padronização, você colocava aqui nas referências etial, óbvio, acima de 3 etial, porque tem uns trabalhos que tinha 14 autores e tava o nome de todo mundo e tinha outro que, tipo, tava o nome curtinho e etial. Então, assim, não tinha muito. Lógico, e tem outros trabalhos que também tinham... estão em negrito e o outro mesmo tipo não tá em negrito. Então, acho que isso é uma coisa que você tem que entregar. Por exemplo, quando tem os colchetes aqui, você vê que alguns têm negrito, outros não tem, tem outras partes que não têm negrito. Então, assim, isso é uma coisa que você precisava dar uma padronizada pro seu trabalho final pra deixar certo. os comentários são esses. Parabenizar você de novo e agradecer pelo convite. Muito obrigada, Vinícius. Obrigada, Vinícius. A Tamiris vai trabalhar fielmente nas correções pra versão final. Agora, a gente passa a palavra pra professora Ana Cecília pra argüição dela. Eu vou tentar aqui transferir a imagem de vocês pro lateral. Acho que é mais fácil pra mim. Pode servir. Tamiris, eu gostaria também de agradecer... Ixi, perdi. Calma aí. Tamiris, eu queria também agradecer o convite que você fez pra participar de vocês. na sua banca, você sabe que eu tô fazendo parte de uma banca que eu tenho muito no coração, né? Que é a minha grande amiga sócia, a Tatiane, como orientadora, e a minha super amiga de embarca, a Tamiris. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o convite. Pra mim, é uma honra estar participando da sua defesa. Muito obrigada mesmo às duas por essa oportunidade. Parabenizar pelo trabalho, assim, inclusive tem vários comentários aqui que eu vou fazer. O que eu tô obrigada a fazer, que eu não posso deixar pra estar em branco. Mas eu sei que você teve um tempo reduzido pra fazer a... Você tinha o semestre agora pra fazer o seu trabalho, que, de repente, ele passou pra mês, um mês, que você tinha que entregar. Três semanas. Então, eu entendo muita coisa do que eu vou pôr aqui. Mas eu não posso deixar passar despercebido mesmo, porque você tá querendo entrar no mestrado, tá? E aí, esses errinhos, eles não podem ser passados pro mestrado. Não seria, não seria, é que, na minha parte, deixar passar em branco. Tá? Vamos lá, vamos começar. Ao contrário do Vinícius, eu fiz vários comentários. Vamos aqui pra isso. Mas eu não vou fazer... Eu não vou falar um por um, tá? Eu vou passar pra você depois o texto. E tem correções, assim, sugestões de como reescrever uma frase. Isso daí depois, inclusive, você vê se acata ou não junto com a sua orientadora. E aí, a gente fica a critério de vocês, tá? Mas alguns outros comentários eu vou fazer. Se a gente tivesse uma banca, inclusive, aberta, tem outras pessoas vendo. E aí, elas precisavam também saber disso, tá? É... Começa pelo título. É muito chato começar pelo título. Geralmente, o seu título tem duas coisas que, pelo menos assim, dos meus alunos, eu tento fazer. A primeira coisa é que o título não tem ponto final. O título não tem verbo, tudo que não tem verbo, não tem ponto final. Isso que eu tenho. Não se preocupe. Eu fiz isso na minha dissertação, onde falaram pra mim que meu título não tem ponto final e não é pra ter. Tá? Realmente, não é pra ter. Frases que não tem, assim, sentenças, né? Que não tem verbo, elas não tem ponto final. Outra coisa. O título de um trabalho, ele sempre tem que ser bastante abrangente, tá? Você tem que fazer com que pessoas que não sejam do local onde você estudou, se tenham interesse de ler. Eu sempre faço esse comentário com os meus alunos. Como é que uma pessoa da Austrália vai se interessar a ler pelo seu trabalho? Se você começa a colocar assim, contaminação em regiões sul e sudeste do Brasil, você limita muito o número de pessoas que vai ler, porque você vai pegar somente pessoas que são do sul e sudeste do Brasil. Talvez, na Bahia de Todos os Santos, uma ou outra, se quiser comparar. Mas, de repente, você coloca no seu título, contaminantes... Ah, e evitar palavras em excesso, em ocorrência de contaminantes. Não, é contaminantes emergentes e poluentes orgânicos persistentes. E aí, em vez de você colocar sul e sudeste do Brasil, você coloca em áreas costeiras com diferentes tipos de ocupação. E aí, se torna um pouquinho mais global e menos local. Eu acho que título é uma coisa muito importante, que a gente dá muito pouca atenção a ele. É o que vai dar visibilidade para o seu trabalho, tá? Então, eu fiz uma sugestão aqui de título, depois vocês conversam aí para ver se isso é sugestão, tá? Mas o ponto final não tem mesmo. Tá certo. Vamos lá. Eu queria agradecer que você fez um agradecimento tão lindo para mim aqui. Eu já comecei, até mandei uma mensagem para o Tatiana e ele falou que eu já comecei estudando. Não vai dar certo. Obrigada pelo agradecimento. Fiquei bem feliz, porque achei bonitinho. Fofinha. Vamos lá. Na sua introdução... O seu resumo, tá? No seu resumo... Mesma coisa do título, né? Em vez de você colocar sul-sudeste do Brasil, dá a indicar que você escolheu áreas que têm diferentes tipos de ocupação, que é uma característica do seu trabalho. Uma é muito industrializada, outra é menos industrializada. Uma tem porto e indústria, outra tem só indústria. Então, assim, tem áreas que só tem pessoas e a turística. Então, são diferentes tipos de ocupação mesmo, tá? No resumo, a gente não costuma fazer parágrafos. Você tem um parágrafo aqui. Você tem dois parágrafos. É um texto contínuo, tá? E eu concordo com o Vinícius, que esses filtros ultravioleta... Eu falei, ué, ela fez espectrofotometria? Foi o que ela fez. E aí, depois que eu estou entendendo, não, eu estou falando dos filtros que tem no protetor solar. Eu acho que, tá, dá para entender o que você está falando, mas demora um pouquinho. De repente, dá para mudar um pouco as frases aí, tá? Evite usar no seu resumo siglas que não foram definidas, tipo limite de detecção do método. Tá? E evite usar siglas, colocar siglas que depois não vão ser citadas no seu texto, tipo GC, MS, MS. Você define o que que... Você fala que é um cromatógrafo a gás acoplado ao detector de massa, estrito e quadrupolo. E aí, você coloca o GC, MS, MS e você não usa mais esse GC, MS, MS. Então, não tem necessidade de definir ele. Só na amostragem, que foi... Hã? Só na parte que eu falei, onde foi analisado aqui. Estou falando do resumo. Tá, tá, tá. Que nem o ACE. O ACE você cita uma vez, depois você não fala mais dele no resumo. Então, não precisa escrever o que quer a siglaise. Mas, em compensação, LDM, limite de detecção do método, você tem que definir primeiro. Aí, depois, você pode usar ele à vontade no seu trabalho, tá? Uhum. Vou ver se o marco aqui. Tá, tem umas considerações que eu fiz para a reescrita, depois você vê. E aí, nas suas palavras-chave. Uma vez, foi uma dica do Antônio Fernando que ele deu para mim, que eu acho, eu achei bem válida. Que, palavras-chave, a gente tem que colocar coisas que não estão no título. É para aumentar a busca do seu trabalho. Uma das maiores vontades de um pesquisador é que o trabalho, ele alcança o maior número de pessoas possíveis. E, normalmente, a gente busca um trabalho por palavras-chave e que estão no título. Se é só palavras, no título, quantas palavras-chave, você matou um dos dois aí. Então, sei lá. Aí, assim, se você não for colocar sul-sudeste do Brasil, aí você coloca aqui, sul-sudeste do Brasil. Entendeu? Mas, pesticidas organocloradas, bifenilas, policloradas. Como é que é que tá? Suicidas. É mais ou menos isso, né? Poluentes emergentes, poluentes orgânicos persistentes. Isso tá tudo no seu título. E, de repente, você coloca. E, assim, as palavras-chave, elas são separadas com ponto e vírgula, normalmente, não com ponto. Não sei se a BNT mudou. A BNT mudou? Não sei. Geralmente, a gente separa elas com ponto e vírgula. Bom, a abstract é só para você dar uma corrigida conforme as coisas que eu fiz, as considerações que eu fiz no resumo e dar uma olhadinha no seu inglês. porque eu achei que ele tá um pouquinho aportuguesado, mas eu não sou a melhor pessoa para falar de inglês, porque o meu inglês é aportuguesado. Eu falo, mas bem aportuguesado, tá? E tem esses lances das unidades também que o Vinícius observou. Bom, com relação à sua introdução, vamos lá. Ao contrário do Vinícius, eu já acho que você foi sucinta demais, que faltou desenvolver um pouquinho as frases, tá? E se você ver como, assim, os sentimentos das pessoas, elas mudam. Cada um é cada um, né? Mas eu senti o começo da sua introdução, ela precisava ser um pouquinho mais bem elaborada, tá? Você não coloca uma linha de raciocínio. Normalmente, a introdução, a gente começa do macro, da ideia macro e vai para o micro. E aí, fala da importância dos fluentes, aí você volta. Então, faltou... Eu senti que você tentou fazer uma linha de raciocínio, mas que ela ficou... Ela ainda está um pouquinho obscura aqui. E talvez tenha sido por causa da falta de tempo, tá? Os parágrafos, eles acabaram ficando muito jogados e poucos envolvidos. Então, seria bom dar uma desenvolvidinha maior nesses parágrafos. Um pouquinho mais, tá? Ai, por quê? Calma aí. É... Em algum lugar aqui... Onde que traz esse comentário que eu pensei? Esse aqui, né? Esse aqui, né? Esse aqui vai ser reservado. Ah, não. Na sua primeira frase da sua introdução, você fala que diversos compostos orgânicos sintéticos chegam ao meio ambiente, sendo acumulados principalmente em áreas costeiras. Eu acho que, principalmente, é uma palavra muito... Muito, muito metida da nossa parte. Isso vai depender muito do contaminante, de onde ele é lançado. Ele pode ser acumulado para o frio. E se você lançar na atmosfera, ele pode chegar no lago. De altitudes, né? Então, assim, vai depender muito do contaminante e de onde ele é lançado. Então, não é... Eu sei se é muito metida de dizer, nossa, que é principalmente em áreas costeiras. Vai vender muito peixe. Eu entendo que é o cenópolis, porque é quase que é para você. Mas, podendo se acumular em áreas costeiras e marinhas, eu acho que é mais... Mais pensado. Tá? Uhum. Uhum. Uma coisa que você até faz, mas tem algumas que você peca, é... As frases, elas têm... As frases científicas, elas têm secultas. Eu sempre ouvi isso. E uma vez eu, inclusive a Tatiana, estava nesse curso. A gente fez um curso sobre divulgação científica, que eles falaram... Que, a partir do momento que as frases tinham mais de 20 palavras... Eu não lembro o ele certinho aí, mas tinham mais de 20 palavras... O leitor científico, ele se perdia. Ele parava de prestar atenção. A gente fez até um experimento entre nós lá. E, realmente, frases muito longas, a gente se perde no que... Na essência do que ela quer passar. Então, tem algumas frases suas. Eu fiz aqui a seleção de algumas que eu achei. Mas tem algumas frases um pouquinho longas. Talvez eu precisasse cortá-las no meio. Tá? Tá. Tem algumas partes suas também que estão sem referências. Algumas partes do seu texto que estão sem referências. Eu peguei aqui como exemplo a que está na página 2. que fala que... E fala... As zonas costeiras da região sul-sudeste são de grande interesse para o estudo de avaliação e manter um geramento da qualidade ambiental no Brasil. Isso se deve ao fato de as regiões enfrentarem impactos crescentes e contínuos reviras altas. As atividades... Você fala um monte de coisa aí que, para mim, saiu da tua cabeça. E eu sei que não saiu. Eu sei que tem um monte de trabalho nessas áreas. Cananéia, Santos, Paranaguá, Florianópolis tem também. Então, todas essas áreas. O Batuba. Então, tem áreas aqui que são cansativamente estudadas na área de contaminação. Então, você pode citar, colocar referência nessa... Nessa... Todo esse parágrafozinho aqui que ficou faltando. E eu concordo com o Vinícius, que falar que Bahia da Bebitonga, Florianópolis, Paranaguá, Santos, preservado... É... Deixa eu estar o pau da barraca, porque... É... Muito... Assim, considerando muitas... Com muitas restrições, Cananéia é preservado. Acho que nem o Batuba a gente pode dizer que é preservado. Ele é relativamente menos tocado, mais intocado. Mas ele não é preservado também. Tá? Tá. Bom... Deixa eu só dar uma pausa na gravação e iniciar outra, porque está quase uma hora e meia de gravação. Estou com medo de começar a se aprovar a gravação. Só um pouquinho. Ficando na rua. Ah, está com uma voz tão fofa. Voltou? Feche. Voltou. Voltou. Então, vamos continuar aqui nos poluentes orgânicos persistentes. Surpreendentemente, um aluno de TCC, você não cometeu tanto isso. Mas aqui nos seus poluentes orgânicos persistentes, logo na sua primeira frase, tem uma palavra que a gente evita usar, que é amplamente. Tem palavras como bastante, muito, amplamente. Elas não são cientificamente, elas não têm valor científico. Então, se você pegar os compostos orgânicos sintéticos conhecidos pela alta persistência, é só frasar na mesma. Esse amplamente é muito simpático e às vezes a gente erra com ele. Mesmo porque eu não sei se eles são amplamente conhecidos pela alta persistência ambiental. Se eu chegar para minha mãe e falar que se ela sabia que orgânico clorado, eles são persistentes ambientalmente, ela vai rir da minha cara, porque ela não sabe. Que isso? A lemar sabe que o orgânico clorado talvez saiba, porque ela já leu tanto comigo, que talvez saiba, mas que são amplamente persistentes. Se você perguntar para qualquer pessoa, então assim, cuidado com essas palavras, tá vendo? Ela não é muito científica, tá? Mas você fez, o que eu detectei, você fez duas vezes. Uma você usou muito, outra você usou amplamente, só. Normalmente, em TCC, a gente acha várias, bastante. Essas palavras, você não, você só usou essas duas vezes. Parabéns. Vamos ver o que mais aqui. Bom, com relação às suas figuras, eu não tinha reparado que sua figura voltava do um, chegando lá. Realmente, tem que fazer você ter um olho mais clínico, né? No mais mesmo, que eu ainda tinha reparado. Tá certo, tem que ser assim mesmo. Mas de qualquer forma, o que eu percebi é que as suas legendas, elas são muito sucintas. A gente tem que evitar fazer aquelas legendas, são um texto, né? Mas estrutura química geral dos PCBs, primeiro, evita de usar sigla em legenda. Legenda e figura, eles têm que se completar para ser amplamente, né? Para ser auto-explicativo. Você não tem que ir ao longo do texto procurar o que significa. Se uma pessoa não sabe o que é PCB, ela vai ter que ir no texto procurar o que é. Então, se você colocar a estrutura geral dos... PCB, bifenilas, poli-cloradas. Bifenilas, tá no inglês aqui, né? Bifenila, poli-cloradas. Se você colocar assim, já é melhor. E eu não tenho ponto final também nas legendas, tá? E assim, desculpa a ignorância, talvez seja plena ignorância minha, mas essa estrutura não é uma estrutura química geral dos PCBs. É um PCB bem específico isso aqui. Que tem todas as estruturas, todos os seus... Coisas são ligadas com cloro. Não é... O número de cloros nos PCBs, eles não variam? Sim. Então, esse PCB é bem específico. É um que tem todos os seus radicais completados com cloro, não é? Eu peguei a imagem de uma tese em que dizia que essa era a estrutura geral dos PCBs. Então, na literatura, ela é utilizada assim, como se isso fosse estrutura geral. Eu não sou uma especialista em PCB, mas eu acho... Depois a Tatiane pode me corrigir, porque ela é mais especialista que eu. Ela é uma especialista. Mas eu acho que essa estrutura química do PCB é bem específica, de um PCB específico. Tem mais de 200 congênios, não é? 209. Ela é do deca-clorado ou do... Tem 9 ou tem 10? 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10. Então, ela é do deca-clorado ou 209, mas o pessoal normalmente chama de geral, porque ela está mostrando todas as opções de quantos átomos de cloro e quais as posições poderiam estar. Então, de repente, não é para colocar um átomo de cloro, mas um X aí falando aonde poderia ter um átomo de cloro ou um hidrogênio. Ah, e é uma estrutura geral de um PCB? Faz mais sentido, é. Estou errada? Não, faz mais sentido. Ah, tá. Está vendo? O Vinícius procurou aqui, tem um monte de PCB. Não, tem uma estrutura geral. Tem uma estrutura geral que, em vez de colocar os cloros, eles colocam saindo do anel benzene com tracinho, com CLN, e as posições de 2 a 6. Aí sim é uma estrutura geral. Isso é uma estrutura geral. Como é que você procurou? Estrutura geral. Estrutura geral. Não, não é. Isso daí é um bem específico. Ah. Bom. O que mais? Vamos lá. Continuando aqui na frase seguinte, você fala assim que o DDT foi o primeiro pesticida sintético. Pesticida não é sintético. Não, né? Pode ser natural o pesticida. Sim. Pode, né? Pode. Tá. Então fui eu. Fui chata aqui. Isso aqui. Besteira. Tá. O Vinícius já falou. Os seus contaminantes e emergentes. Eu também concordo que estava muito bem escritinho. Está bem escrita a parte dos contaminantes e emergentes. Ele foi bem elucidativo para mim, inclusive. Ah, que bom. Tem algumas coisas aqui, tá? Os comentários que eu tenho para fazer é, você começa a parte dos contaminantes e emergentes na página... 4. 4. Você começa assim. Contaminantes e emergentes são compostos químicos de origem antrópica ou em alguns casos até mesmo natural. Tenho algum erro de definição aqui, porque contaminante é origem antrópica. Ele tem origem natural, a não ser que a origem dele é natural, ele é usado em algum produto antrópico e aí quando a gente usa o produto antrópico, esse produto natural entra no ambiente. Aí sim. Mas assim, falar que eles têm origem antrópica ou são naturais, está errado. É um erro de conceito. Contaminante, ele é antrópico. A definição de contaminante mais geralmente usada e aceita é que contaminante é qualquer composto químico que tem origem antrópica, tá? Ah, na sua página 5, você cita que a Anvisa como referência faltou um ano. Não faltou? O Brasil pode ser usado em uma concentração máxima de 10% em produtos de higiene, cuidados pessoal e cosméticos Anvisa. O que é isso aí? É a referência? É. É. O ano. Mas faltou um ano de verdade. Faltou. Ah. Foi em 2016, mas eu vou botar. E ó, essa frase foi a mais legal, que eu falei, nossa, ela não tirou isso da cabeça dela. Além do octacrileno, o EHMC, o 4MBC, a oxibenzona, benzona, são amplamente utilizados em produtos comerciais. De acordo com a resolução da Anvisa nº 69, as concentrações máximas, lá, e você fala um monte de coisa, cadê a referência disso? Falei, não, ela não tirou isso da cabeça dela. Isso não é tão sabido, assim, universalmente. Mas é porque, mas é de acordo com a resolução da Anvisa, se é de acordo com a resolução da Anvisa, eu tirei de lá. Então, você coloca Anvisa e que ano que foi feito. Tá bom. Porque senão é uma resolução que já está na cabeça de todo mundo. O que não precisa de referência é algo que já está na cabeça de todo mundo. Tá. Bom, é a sua figura 3, eu também falei para deixar a legenda melhor, tipo estrutura química da fulana de tal, que é a BP3 e do octacrileno, evitar usar sigla e deixar mais, mais completinha as legendas. Mas isso, isso é para tudo, tá? Tá. Tá. Aqui no final da sua página 6, você fala que as fragrâncias, elas tendem a se acumular no sedimento, mas elas não têm um acúmulo significativo. O que você considera como um acúmulo significativo? Significa que o sedimento não é bom para avaliar as fragrâncias? Não, eu falei com relação a esse artigo da Beretta, porque ela estudando as fragrâncias aqui nos sedimentos da BTS, ela viu que não tinha um acúmulo significativo por causa do fluxo da Bahia, de entrada e saída de água. Então, os sedimentos, eles tendem a acumular, depende da granulometria dele, mas para que especificamente esse acúmulo, ele não se mostra significativo por causa do fluxo. Então, a forma como está falando aqui, parece que o sedimento não acumula a fragrância. E aí, minha pergunta é por que você avaliou o sedimento, então, se o acúmulo não é significativo? Entendi. Então, tá, e lembre-se do que você falou, depende muito da granulometria, que a gente vai conversar sobre isso mais tarde, tá? Você não está falando isso, tá bom? Mas assim, o que está a entender é que você fez errado, que você analisou fragrância numa matriz que não deveria dar para analisar, e não é bem isso, não é bem isso. Estou correta? Dá para analisar para a gente o procedimento. Dá, dá sim. Analisou. Bom. Tem algumas frases, assim, que eu sugeria você tirar, tipo essa da página 7, que você começa. Pelo fato dos contaminantes emergentes serem amplamente estudados em produtos de consumo, atividades domésticas e agricultura, sua introdução no ambiente é feita principalmente através de descarte de esgoto, você começa a falar que as estações de tratamento não cuidam disso, e começa a dar a impressão que você vai estudar a estação de tratamento de esgoto. Ele tira um pouquinho do foco do seu trabalho, que você não vai fazer. Então, a gente normalmente faz a introdução baseada no que a gente vai vendendo esse resultado. A gente vende o trabalho na introdução. E se você começa a vender outras coisas na sua introdução, perde o foco. As pessoas perdem o interesse quando chegam no seu resultado. Porque elas vão começar a esperar isso e vai chegar lá e não é bem isso que vai fazer. Como eu já sabia mais ou menos a base do seu trabalho, eu sabia que não tinha nada a ver com o meu trabalho na introdução. Mas eu achei necessária esse parágrafo inteiro, tá? No outro também, que você começa a falar que existe uma constante taxa de degradação e que depois eles vão entrar em nichos bióticos e abióticos, dá para entender que você vai começar a estudar biota. E aí, eu achei que você ia falar, ela fez biota também, que legal. E no final, não tinha nada a ver com biota. Então, assim, justifica seu sedimento. Ele já é importante. Uma matriz abiótica do tipo sedimento é ótimo para analisar. Fazer monitoramento ambiental, ver como é que o ambiente funciona. Ele já é uma matriz muito boa. Então, evita ficar perdendo o foco, tá? Vamos lá. Área de estudo. Eu achei as descrições das suas áreas de estudo extremamente sucintas. Você esqueceu toda a oceanografia de todas as regiões. Umas, inclusive, você fala um pouco da maré, aí a outra você não fala. Uma você fala da corrente, é isso? E aí a outra você não fala. Uma você fala que tem ponto turístico, e a outra você não fala, e eu sei que tem ponto turístico também. Então, assim, você não padronizou a forma como você apresentou as cinco? Foram cinco, né? Seis? Isso. Cinco. Você não padronizou como você apresentou elas. Você não apresentou as características da sua área de estudo. Você ficou falando muito, tá? Os impactos antrópicos, eles são bastante importantes para o seu trabalho. Mas características de circulação, renovação de água, se tem muita matéria orgânica, se tem pouca... As características oceanográficas, elas também são muito importantes. Uma pessoa, de certa forma, assim, você teve uma sorte ou azar de pegar duas pessoas que conhecem, pelo menos, uma boa parte do trabalho das áreas de estudo que você... Eu conheço, mais ou menos, assim, por cima. Conheço Babitonga, Paranaguá e Florianópolis. E conheço profundamente Santos, Canané e Ubatuba. Então, eu tenho uma ideia de como é que funcionam esses sistemas e conseguir dar uma lida nos seus resultados e ter uma ideia também do que você deixou de discutir, de coisas que aconteceram. Uma pessoa que não tem... Se é um chinês para ler isso aqui, ele não vai entender nada. Porque são áreas completamente diferentes, tá? E algumas coisas, assim, você tenta, às vezes, ter um pouquinho enfática para justificar e você peca por enfatizar. Ó, você começa assim, a Baía de Babitonga representa um dos mais importantes estuários da região sul do Brasil. Da onde você tirou isso? Por que ele é um dos mais importantes? Na verdade, ele é importante, assim como Cananéia, como estuário de Paranaguá, como Ubatuba não é estuário, mas Santos... E o que você é, por exemplo, um dos mais importantes em que sentido? Em sentido econômico, eu falaria que é Santos. Em sentido de preservação, eu falaria que é Cananéia. Então, um dos mais importantes... Assim, às vezes você peca um pouquinho. É certo que aqui você está falando sul, e eu estou falando sul-sudeste. Mas, estou virando baiana mesmo, que... Fala assim, não fala assim também. Mas, de certa forma, cuidado para não pecar pelo excesso, tá? E aí, você continua aqui. A Baía de Babitonga é localizada em uma área nordeste da cidade de Joinville e representa a região mais industrializada e urbanizada do Atlântico Sul. E eu procurei nessa referência que você colocou aqui. Falei, meu Deus, eu não acredito que esse barro Zé Tchau falou isso. E ele não falou. E eu duvido que o IBGE tenha falado isso também, porque ela não é a região mais industrializada e urbanizada do Atlântico Sul. Se você chutar qualquer filme, me falaram, isso eu não tenho referência, mas me falaram que a região mais industrializada do Atlântico Sul é Camassari. É, a região aqui do Baía de Todos os Santos. A população só do Sul, você fala aqui que a população do... Porque ela é uma das regiões mais urbanizadas. Você fala de uma população de 620 mil. Falei, não, eu lembro quando eu trabalhei lá em Santos, era muito maior esse número. Aí, eu fui num trabalho que eu fiz em 2001 e achei que a população lá em 2001 em Santos era 750 mil. No período de alta temporada. Era a população que a gente vivia lá. Então, assim, ela não é nem a mais urbanizada e nem a mais industrializada. Santos mesmo tem uma... Na época de 2001, tinha 1.100 indústrias. Você cita agora que a região lá de Babitonga tem 1.600 indústrias. Ou seja, Santos, que está lá do lado, é mais industrializada, porque não conta só com Cubatão do que a Babitonga. Então, assim, cuidado para não pecar por excesso. E aí, em finas contas, você não apresentou a sua Baía de Babitonga. Porque tudo que está escrito aqui não condiz com a realidade. Talvez, tá, tem 620 mil habitantes e 1.600 indústrias. Mas, lança esgoto tratado. Santa Catarina é o segundo estado, pelo menos zero, não sei se é ainda, que menos tem tratamento de esgoto. Talvez isso seja uma informação importante para você. E tem os portos, quanto que entra, quanto que sai de navio, que tipo de navio entra lá, tá? E assim, qual que é a característica oceanográfica dessa região? O Baía de Babitonga é grande. Tem estuário, tá? Então, isso ficou faltando. E isso só o Baía de Babitonga. Aí continua para todas as outras. Eu parei. Para todas as outras, você vai levar a mesma consideração. Sim. Caracterizar, você é oceanógrafa. Caracterizar oceanografamente seu ambiente. Porque uma pessoa que não tem ideia de como essas regiões, elas precisam saber. Tá? Ser fiel nessa caracterização. Ok. A Baía de Florianópolis, eu falei, não, não tem só isso de atividade. Com certeza tem indústria, porto, marina, tem um monte de coisa que acontece em Florianópolis. Florianópolis é uma capital, gente. Não é possível. Ana, a dificuldade de encontrar trabalho falando sobre Florianópolis é imensa. Você não tem ideia. A gente parou. Eu parei. Tati parou comigo. A quantidade de trabalho que tem falando sobre Florianópolis é mínima. Foi muito difícil. O trabalho de Florianópolis? É? Você falou, não, é uma capital, gente. Não, não tem, não tem. Não tem. Com poluentes orgânicos, a gente realmente não achou nada. Tem bastante trabalho de erosão costeira. Para caracterizar o ambiente, você tem bastante referência que você pode usar. Agora, poluição, por incrível que pareça. Eu até sei que teve um acidente, não percebi lá alguns anos atrás. Eu achei que tivesse publicado trabalho. Até falei para também eles procurarem e a gente não achou. Mas para caracterizar o ambiente, você tem de sobra. Aí sim. Então, tá bom. Eu acho que Florianópolis tem muitos estudos dos córregos que vão por dentro de Florianópolis. Se você procurar os nomes dos riozinhos que tem ali dentro, você acha alguns estudos. Mas para as Bahias, eu acho que são poucos mesmo. É. Bom, vamos lá. Continuando. Então, eu fiz algum comentário aqui do... Eu marquei. As atividades industriais da parte de Paranaguá. Eu achei legal. Planta de esmagamento de soja. É isso mesmo que chama? Planta de esmagamento de soja. É uma planta que vai lá, bonitinha, esmaga a soja. Eu não sei. É isso mesmo que fala? Falei. Planta de esmagamento de soja. Planta é no sentido de fábrica. É no sentido de fábrica. De ser um local. Tá bom. Devia ser fábrica, né? Tá bom. Beleza. Estou aqui pensando numa discussão, esmagando a soja. Ai, Ana. Ok. Vou tirar a planta. E tem algumas coisas. As atividades industriais, as atividades... Eu marquei e não sei o que é. O maior porto de exportação. Exportação de grãos da América Latina. É isso? Eu acho que está certo. Mas eu acho que deve ser o maior porto de exportação da América Latina. Não tem noção. Eu sei que Santos tem uma exportação muito significativa de soja. Não, de grãos da Paranaguá. Mas grãos da Paranaguá. Eu não tenho a menor ideia. Paranaguá. Bom, aí você convida alguém que é especialista em hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e escreve hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Duas pessoas que são especialistas em hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Eita! Ó, aqui na região, eu concordo com o Vinícius, tá? Que na parte que você fala de Canané, que ele já foi classificado como um local não poluído. Tá. E aí, aqui a gente tem dois problemas. Concordo com o Vinícius, que você usou o trabalho do Nishijima e analisou HPAs. HPAs. HPAs é o cano, né? E aí, na verdade, eu escrevo assim, que esse estuário, ele tem um histórico de contaminação por chumbo. Então, falar que ele não é contaminado, ele é preservado. Ele é patrimônio da Unesco, da humanidade, patrimônio da humanidade pelo Unesco, de tão preservado que ele é. Mas ele tem um histórico de contaminação que vem da Pumbo. Mesma história de contamaro, igualzinha, igualzinha. Então, assim, falar que ele é classificado como não contaminado, já não sei, assim, até que ponto a gente pode falar isso. E tem outra coisa, existe uma diferença entre poluído e contaminado. Se tem uma coisa que a Canané não tá, é poluída. Porque não tem impacto lá. Não sei, eu não acho se tem algum impacto. Você sabe qual que é a diferença de contaminado e poluído? Não. Poluído tem que ter algum efeito. Contaminação é quando lançou. O homem lançou alguma coisa que não deveria estar lá. E poluído é quando aquela contaminação começa a causar efeito. Assim, tem algumas formas de classificar poluído e contaminado, de dizer. Mas as mais aceitas são essas duas que eu falei. Contaminado é quando não deveria estar lá. E poluído é quando essa contaminação começa a causar efeito. Seja ela qual for. Pode ser até para pesca, para prismo, mas causa o efeito que está poluído. Então, eu acho que você queria dizer não contaminado. Vamos lá. Outra coisa. Por outro lado, localizado na costa sudeste do Brasil, Santos, recebe uma alta carga de contaminante. Aí você continua. A industrialização e a urbanização nessa região foram intensificadas principalmente nas últimas décadas. Eu fico muito feliz, porque eu sou da década de 80 e já era intensificada naquela área. E aí você chegou para mim e falou que isso é uma última década. Eu falei, olha, eu sou das últimas décadas. Então, eu não sei se é bem nas últimas décadas. Elas foram intensificadas há muito tempo. Elas estão intensificadas, na verdade. E a influência do complexo industrial de Cubatão. E desde a década de 90, por mais que não tenha sido resolvido o problema, tem uma pressão em cima desse complexo industrial de Cubatão para diminuição de lançamento de contaminantes. Então, não sei se você pode dizer que elas foram intensificadas nas últimas décadas. Não sei o que você quis dizer com isso, na verdade. Bom. Aí, o seu mapa. Ao contrário do Vinícius, que acha que você tem que colocar o seu mapa lá no seu anexo, eu acho que o seu mapa tem que estar no seu artigo, sim. Os locais onde você fez a coleta, os pontos de coleta, eles são extremamente importantes. Tem uma coisa que eu entendi dos seus resultados de discussão agora, porque você mostrou os seus pontos de coleta. Sim. Coisas assim, você está chamando de estuário, de Bahia, estuário. Então, assim, eles me explicaram um pouquinho mais a distribuição dos seus pontos em função dos seus resultados. A distribuição dos seus resultados em função dos seus pontos. Então, mostrar isso é uma coisa que eu senti muita falta. Mostrar dos seus pontos de coleta. Nem se fosse a coordenada para eu procurar. Tá. Mente que o mapa é melhor. Se você colocar as coordenadas num artigo, eles vão mandar se fizer o mapa. Mas, assim, ficou faltando. Eu só fui descobrir quantas amostras você coletou por ponto quando eu cheguei em resultados de discussão. Uhum. E descobri aonde realmente foi coletado agora que você apresentou. Então, os mapinhas que você fez a apresentação, eles são super, super importantes. E faltou isso na sua apresentação. Na sua apresentação, não. No seu trabalho final, tá? Sim. Então, lembra, assim, que as pessoas não sabem. Um chinês, eles não sabem, Malemar, onde é Santa Catarina, né? São Paulo. Então, você precisa colocar uma setinha indicando de onde está saindo São Paulo, de onde está saindo Paraná e de onde está saindo Santa Catarina do seu mapa. Tá? Mas está bem pequenininho, né? Então, faz uma setinha indicando de onde está saindo cada mapa e escreva, assim, aonde foram feitos os seus pontos. Nem que você divida São Paulo em dois mapinhas para aumentar ele e mostrar onde foi coletado seus pontos, tá? Aí a gente vai saber o N, a gente vai saber se foi realmente coletado na Bahia ou no estuário, que área de Florianópolis foi coletada. Aí já melhora. E seria bom, assim, você colocar nesses seus mapas aonde ficam as atividades industriais, aonde ficam os portos. Porque eu sei, em Florianópolis, por exemplo, eu não sei de cabeça. Paranaguá tem uma ideia. Santos eu sei, Batuba eu sei, mas uma pessoa que é da Alemanha não sabe. Então, falar que é industrializada. Tem regiões da Bahia de Babitômica preservada. Então, você tem que pensar onde é preservada, onde tem indústria. É bom os mapinhas eles serem bem feitos. Ok. Vamos lá. Seus objetivos, para mim, estão ok. A única coisa, assim, que eu acho que você falar que você estudou, seus valores, eles apresentam riscos ecotopsicológicos para organismos aquáticos, eu acho isso muito geral. Você teria que ter feito algum teste ecotopsicológico. Você avaliou níveis de contaminação baseados no... Mas você não verificou se ele realmente existe risco ecotopsicológico dos organismos aquáticos. E dizer que eles contribuem, que você teve para... Um dos seus objetivos específicos é contribuir com dados inéditos sobre a presença de contaminantes emergentes emergentes em sistemas costeiros do sul e sudeste brasileiro. Também acho que não é tão inédito assim. Se você considerar todo o sistema sul e sudeste, já tem trabalhos feitos nessas regiões. Então, nas regiões que você estudou, talvez, eu acho que já tem também algumas, não sei. Mas o sul e sudeste já tem trabalho feito com contaminantes emergentes. Estou errado? Não. Agora sim, Ana. Rapidinho, deixa eu só falar sobre o ecotoxic, os testes ecotoxic. Porque a gente discutiu, inclusive, sobre isso. Se realmente isso seria um... Eu discuti, né? Para saber se realmente isso seria um objetivo nesse sentido. De a gente não ter feito os testes ecotoxicológicos. Mas, assim, a literatura, ela mostra, ela fala muito de como esses testes são feitos. Então, a avaliação dessas contaminações, dessas concentrações obtidas, se representaria um risco ou não com base na literatura que já foi feita, teste ecotoxicológicos para organismos aquáticos em sedimentos ou não, no organismo, né, nectônico, de qualquer sorte. Onde foram feitos os trabalhos? Foram, não foram feitos aqui no Brasil. Foi feito em região tropical, pelo menos? Tem Espanha, tem... O risco toxicológico, às vezes, a temperatura da água influencia. O tipo de organismo que está influencia. O tipo de sedimento influencia. Então, você falar que eles representam riscos ecotoxicológicos, eu diria que você teria que ter feito uma análise ecotoxicológica em cima dos valores que você encontrou. O que você pode dizer é que você avaliou a possível toxicidade dos sedimentos baseado em dados de literatura. Aí, sim. Para avaliar qual é a possível toxicidade dos sedimentos baseados em dados pretéricos, avaliados... Eu concordo com você, tem muita gente que usa isso. Representam riscos ecotoxicológicos dos organismos. Mas eu discordo desse tipo de... Porque a gente usa muito... Às vezes, as pessoas fazem avaliação de risco ecotoxicológico com organismos que a gente nem tem. Entendi. Então, a gente tem que saber muito bem o que a gente está usando para isso. E, inclusive, criticá-los. Você pode usar os níveis que eles encontraram, você pode bater, pode falar se tem ou não tem, inclusive discutir criticando o fato da gente não ter os nossos. Os nossos níveis. Porque se a água é mais salgada, se a água é menos salgada, se a água é mais quente, menos quente, se tem entrada de água doce, se tem até presença de outros contaminantes, isso varia... A ecotoxicologia, a toxicidade de um contaminante no ambiente, ela é muito variável. A primeira coisa que a gente pergunta é toxico para quem. Se você for pegar determinadas regiões, às vezes é rico em chofre, por exemplo, e está lá um monte de organismos de venda super bem. Só que, eu dei um exemplo meio fosco, meio idiota, mas está rico em HPA, e tem um organismo lá que está super bem. Só que se você colocar um peixe que metaboliza aquele HPA, ele vai causar um efeito. Então, tóxico para quem? Começa isso. E, sei lá, isso é uma crítica que eu faço, porque tem muita gente que usa esses dados, a turma de direita, e não tem a noção de como eles são criados, na verdade. Então, não é pessoal. Travê-lo. Eu entendi seu ponto. E os seus dados inéditos aqui, você reveja, porque, inclusive, acho que a sua orientadora tem papers produzidos na região sul e sudeste, não? Não. Errei. Mas existem trabalhos já feitos por sudeste do Brasil? Já não tem? Como? Eu acho que a Mariana tem dados que já foram produzidos lá no sul, no sul, no sudeste, no caso dela. Então, não sei. Tem golfinho. A gente pode especificar. Tem golfinho mesmo. Não tem sedimento? Não tem ninguém que analisou sedimento no sul, sudeste do Brasil? Para outros contaminantes, a gente pode especificar, na verdade, que para outros emergentes, por exemplo, hormônios sintéticos, até tem. Para os PCPs, não. Eu acho que é bom a gente especificar isso. Ninguém nunca analisou o protetor solar? Eu tenho certeza que o Javi trabalha, não? O pessoal fez em um rio de Curitiba. Então, às vezes, é isso. Eu tenho a impressão de que eu já li trabalhos naquela região sobre as oxo-benzonas, sobre tonalida e... Galáxia. Galáxia. Não, mas eu tenho que fazer o protetor solar já. Mas eu acho que eu tenho impressão. Não me lembro de fora agora. Não sei. Me perdi aqui. Cadê? Vamos lá, então. Materiais e métodos. Caramba, ainda estamos vendo materiais e métodos. Materiais e métodos eu acho que vai ser um pouquinho mais curta, tá? Porque eu fiz alguns comentários aqui, né? Do... Do que coisas que podiam ser mudadas. Mas, basicamente, o que eu achei dos seus materiais e métodos é que você não apresentou nada de como você avaliou a precisão e a exatidão do seu método. E eu duvido que tenha sido feito. Duvido. Principalmente conhecendo os laboratórios que fazem isso. Eles são... Eles prezam muito pra isso. Então, não sei. Você não fez nenhuma... Não foi feito nenhuma amostra duplicada. Não foi feito nenhuma amostra fortificada. Eu sei que PCBs você tem amostra referência. Não foi feita... Organo colorado também. Os produtos de higiene pessoal, acho que não. Mas... E assim... Como que você calculou o LDN? Você apresenta ele e você não fala como você calculou ele. Tá? Recuperação do método de calibrada. Como que isso é a recuperação? A recuperação do seu padrão interno. Isso não foi calculado? Então, assim... Tem várias coisas que você não apresenta. Você fala como a curva de calibração foi construída. O seu R² não é apresentado. Ele só é apresentado na sua apresentação. Aqui que é 099. Que eu acho que tem mais um número aí. Porque... Normalmente, 099, no meu caso, eu já descarto a curva de calibração. Tem que ser 0995. Ou 3995. Tem que ser acima de 995. Eu acho que, inclusive, faltou um número aí. Nessa... Tá? Então, eu acho que faltou. Você pecou por apresentar o seu método muito resumido. E acabou pecando por não mostrar o controle de qualidade analítico. E aí, esse resultado de controle de qualidade analítico, sim. Valeria a pena colocar numa tabela em anexo. Para mostrar que o seu resultado... Aquele menor clique de detecção do método que você achou. Ele realmente representa alguma coisa. Ele realmente representa um valor que você consegue replicar. 3. Ele realmente representa um valor que você tem uma confiança de pelo menos 80%. Para cima e para baixo. 20%. Para cima e 20% e para baixo. Então, isso é uma coisa que faltou bastante nos seus resultados. Na apresentação do seu método. Não existe para avaliação dos PCPs? Como, Ana? Não existe validação analítica? Como qualidade analítica para esses compostos? Eu sei que DDT, PCB tem. Então, eu não sei te dizer. Eu acredito que essa... Tem um artigo da Pintada Herreira. Que foi o artigo que ela fez para... Explicando o... Na verdade, tem. Ela faz isso. Explicando como é feito o método. Ela fala das fragrâncias. Ela utiliza para os filtros também. E eu... É. Pequei. Não botei. Isso aí não foi colocado. Como é que normalmente faz esses controles? O quê? O limite de detecção? É. Ou não? Como é que calcula a precisão e a exatidão? Você sabe? Não. Você precisa saber. Como é que fez o controle da tua água que vocês extraíram para emergência? Como? Para aquela água que você extraiu para emergentes. Quais os cálculos que a gente fez? Ah, a gente faz o surrogate. A gente faz um... Seria a mesma coisa, então. É um surrogate dos padrões. Hã? Você não faz o surrogate. Calma aí. Vamos... Colocamos o surrogate nas amostras, nos brancos, para que ele seja, depois que fizermos a análise, esse valor do surrogate, ele seja subtraído e aí sabemos se tem uma contaminação ou não, por conta desse valor do surrogate. Se eu tenho a recuperação total do surrogate, então tá bom. Se não, tá perdendo ali, então eu tenho uma noção. Onde surgiu a contaminação aí? Eu falei contaminação, né? De tanto falar contaminação. E o qual foi o teste que você fez para ver se tinha replicabilidade das tuas análises? E assim, o que você acabou de explicar foi a sua recuperação do método, não foi a exatidão do método. Tá. Vai. Continua. Vamos continuar. Como é que você fez a sua replicabilidade? Eu fiz os spikes. Eu... Foram feitos... Quando eu fiz os spikes, eu coloquei... Foram 10 amostras realizadas, 5 brancos e 10 amostras fortificadas. E a partir dessas amostras fortificadas, eu iria ver se essa replicabilidade estaria ok ou não. Tá. Eu acho assim... Sabe por que eu pego bastante nesse ponto? Porque as pessoas às vezes me acham chata com o controle. Porque eu pego bastante no ponto de controle de qualidade analítica. Porque às vezes a gente tem ideia para que serve. E ela não é que é importante. Ela é muito importante. A gente lidar com dados que de repente a gente fala se você pode consumir ou não pescado. Se você pode ir para uma praia. Se você pode fazer ou não. Então, assim, você garantir que os resultados que você está criando, eles correspondem com o mundo real. E que a gente não está tirando da nossa cabeça, né? Não está tirando da cabeça. Mas, assim, a gente não está criando um dado que seja errado. É muito importante. Porque o equipamento, o seu método, ele vai te dar um resultado. Sim. E aí, esse resultado, o quão confiável ele pode ser. E as pessoas pecam com isso. Porque se Berreta, eu tenho certeza que Berreta apresentou como ela fez a precisão. Como ela fez a exatidão. Ela sabe, inclusive, o que ela está fazendo. Se ela não apresentou, ela errou. O revisor errou. E a revista errou. Porque esse artigo não era para ser publicado. Dados, eles têm que ser apresentados. Dados de controle de qualidade analítica, eles têm que ser apresentados. E, às vezes, a gente não tem noção de como eles são feitos. Eu vejo, assim, que muita gente não sabe, não tem ideia do que significa. Então, por exemplo, você me apresentou aí, como é que você chegou na exatidão do método. Mas não chegou na precisão dele. Então, assim, também, Liz, é uma crítica que eu não estou fazendo diretamente a você. Eu estou fazendo diretamente ao mundo. As pessoas não têm noção disso. A gente faz, a gente replica, porque todo mundo faz. Mas a gente não estuda para saber como é que funciona. E isso precisa ser feito, precisa ser estudado. E eu não vejo isso só em você. Eu vejo em todo mundo. Vai me apresentar os dados. Então, diferencie-se. Aprenda para que serve. E apresente esses resultados. Converse com essa orientadora como foi feito. Porque esses métodos, eles variam bastante. Por exemplo, você sabe como é que foi calculado o limite de detecção do método? O limite de detecção do método, ele foi calculado, baseado em Pintadeira, 2016. Que ela calcula através de um software. Tem um software lá. E aí, é o sinal, três vezes o sinal do ruído. Utilizando a concentração do menor padrão que ela tem. Então, se eu tenho um sinal menor que essa concentração, que o menor padrão que ela utilizou é capturado, esse vai ser o limite de detecção. Pelo menos foi isso que eu entendi que ela fez. Então, assim, o que você apresentou não foi Pintadeira que descobriu. Não. E dois, o que você me apresentou foi o limite de detecção do equipamento, não do método. Não, do método? Não. Não é do método. Limite de detecção do equipamento. Muita gente usa e pode usar, só que tem que ficar claro que é o limite de detecção do equipamento. Porque, às vezes, inclusive, é até maior, por incrível que pareça, do que do método. Alguém precisa estudar isso e descobrir por que que acontece. Mas, não é nenhum pecado, tá? Mas é uma coisa que teria ficado claro. Porque, para mim, você tinha feito dez amostras e tirado o desvio padrão, e calculado três vezes o desvio padrão. A gente pode fazer uma conferência agora aqui sobre limite de detecção do método. Eu vi gente brigar sobre limite de detecção do método, como é que faz correto. Tá? E não vou ficar discutindo isso. Porque, para mim, a única coisa que tem que ficar clara é como que você fez. Você entendeu como que foi feito, pelo menos. Mas não foi quem está derreiro que descobriu isso, não. O que está derreiro que foi de alguém. Ela usou de alguém e eu suguei do dela. Para entender o que ela estava fazendo. Bom, continuando aqui. Cuidado com quem você coloca que a metodologia utilizada é capaz de analisar. Não é a metodologia, é o método. A metodologia é estudo do método, tá? O método usado é capaz de analisar simultaneamente mais de 100 compostos e concordo com o Vinícius. Eu também achei que era um 100 compostos. Eu fui entender que não era. Agora, porque PCBs tem trocentos, né? Bom, e aí você fala do seu GC-MS, como é que ele foi... Como é que você fez a quantificação baseada no GC-MS, mas você colocou um monte de coisas que precisavam ter que ser colocadas. Tipo, temperatura da injeção, fluxo da injeção, o tipo de injeção. Não sei, o GC-MS, MS, não tem isso? É tudo isso? Splitless? Ou tem split, splitless ou oncólon? Tem? Então, o tipo de injeção, qual que foi o gás de arraste, qual que era a pureza do gás de arraste, importante também, qual foi o fluxo. Tem um monte de coisa que tem que descrever aqui que não foi. A gente tem método, a gente tem que descrever a receita do bolo. Para se eu quiser fazer esse método, eu pegar e pelo menos tentar reproduzir. Não vai sair 100% igual, porque Deus não quer. E a gente aí tem que fazer as adaptações, mas eu tenho que pegar a receita do bolo que você fez. E a sua receita está faltando falar o quanto de farinha que você usou aqui. Tá? Ok. Mas assim, volta a repetir, inclusive do controle de qualidade analítico, eu pego no pé mesmo, mas assim, eu entendo perfeitamente que você teve muito pouco tempo para escrever. Tem coisas que de repente você passou despercebido, inclusive descrição do controle de qualidade analítico, tá? Mas para o seu trabalho final, para o que vai lá para a biblioteca, não pode ficar assim, tá? Bom, resultados e discussão, para ser também bem sucinta, eu senti que a construção dos seus resultados de discussão, talvez por ter sido a última parte que você fez, ela está muito confusa, os resultados são muito poucos discutidos, ela não tem uma sequência de apresentação, talvez tenha tido uma discussão entre você e a Tati sobre isso, mas assim, você fala de todos os compostos, aí depois você discute eles separados e, sei lá, não sei, eu acho que precisaria trabalhar um pouquinho mais a construção desse resultado de discussão, tá? Ó, não dá para saber onde as amostras foram coletadas, isso é muito importante. Faltou dados acessórios que ajudem a discutir seus dados, tipo granulometria, não tem esses dados? Nunca foi feito esses dados? E você não conseguia fazer, já que você recebeu as amostras? Você recebeu, só recebeu os resultados. Não, só recebia os resultados. Pois é, porque depois, na apresentação do seu mapinha, eu descobri que Paranaguá você não fez bem na Bahia, você fez no estuário suas análises. No estuário. Muito provavelmente o seu acedimento é muito mais lamoso do que em Santos, que foi feito na Bahia mesmo, não foi feito no estuário. Então, essas características de granulometria, se tem nitrogênio, se tem carbono, elas ajudariam a explicar melhor os seus resultados e explicar nisso. Tem, não tem, se está maior, se está menor, mesmo porque você compara os seus dados com regiões que não necessariamente tem a mesma característica do estuário de estudo que você está trabalhando. Se você pegar a Baía de Guanabara e tentar comparar com o estuário de Paranaguá, não sei se funciona, porque se você está comparando uma Baía, que talvez a granulometria seja um pouquinho mais grossinha do que o estuário, que deve ser bem lamoso. Você comparar a Cananéia com Santos, se você está comparando Cananéia, que é um estuário, e Santos, que é uma Baía, é completamente diferente. Então, esses dados, então, o que eu sugiro é uma reestruturação da apresentação dos resultados, falando de cada composto separadamente, porque talvez, na cabeça, as coisas aqui, que elas sejam bem, bem já determinadas para para DDT, para para DDF, que tá, para os DDTs, DDFs, comigo até funciona, mas quando você começa com os seus PCP, me dá um nó, porque não é uma coisa que eu estou acostumada a ler, não é uma coisa que é usual para mim. Então, discutir eles separadamente, apresentar separadamente, discutir separadamente, de repente, no final, fazer uma discussão do todo. Se não quer fazer separadamente, pelo menos em pequenos grupos, então, fala só dos DDTs, depois só dos PCDs, eu não sei se você fez isso, mas assim... Eu tentei fazer isso. Eu tentei, tá? Ok. Falando de cada composto separadamente, evitando apresentar tudo junto, pegar as características das amostras para tentar discutir melhor, e aí sim, você consegue ter uma discussão mais aprofundada, e não ficar só na comparação. Ah, o meu tem... Não adianta você querer comparar... Quer ver? Vem aqui. Não adianta você querer comparar o Batuba... A comparação tá na 16, 17. Sendo que a Ubatuba... Agora eu sei que o Batuba não foi bem um... O Batuba inteira que você amostrou. Você amostrou a Bahia da Ribeira, né? A Ribeira, o nome da Bahia, não é? É. Você amostrou a Bahia da Ribeira, mas assim... Não adianta você querer avaliar a Bahia de Todos... Saco da Ribeira. Saco da Ribeira. Você avaliou o Saco da Ribeira. A Bahia de Todos os Santos, com estuário de Paranaguá, sendo que eles têm características completamente diferentes. Tá? Eu, pelo menos, sinto sempre fazer isso. Já que é minha área de mangue, eu vou procurar trabalhos que avaliaram mangue. Porque, às vezes, a gente encontra contaminações altas em mangue, quando comparadas a uma região de Bahia, simplesmente porque era mangue. A gente encontrou concentrações moderadas de HPA no Jaguarípe, quando a gente comparou com o que foi proposto para Bahias. Mas é porque foi proposto para Bahias, não para mangue. Para estuário, são características completamente diferentes. Reveja os seus algarismos significativos. Eu sugiro ficar com três. Eu acho que o método, ele aceita. Gente, me perdi de novo. Eu não sei mexer no computador. Eu sou uma idosa. Bom, isso aqui eu já falei. Olha, eu achei muito estranho aqui, na hora que você apresenta a sua tabela, que você coloca as análises de concentração de contaminantes emergentes e povos obtidos, a sua tabela 1. Eu estava vendo aqui e falei, mentira que saiu de Paraná, que está mais contaminada que a de Santos. Mentira, que as concentrações são mais altas. Você tem concentração de 41, quando você chega em Bahia de Santos, e de 4,75. Você fala, mentira. Não é bem, aí não é bem de Paranaguá que você avaliou, né? Foi estuário. Tá? Isso aqui, algumas coisas de Bahia, que não é Canané, não é Bahia. Na verdade, isso existe, inclusive, uma discussão de Canané e estuário. Ele é um sistema estuarino-lagunar. Porque é uma mescla dos dois. Então, tem algumas coisas aqui. Quer ver? O que mais? Eu acho que é de Ubatuba. Quando você comparava Ubatuba com Babitonga. Eu falei, não, não é possível. É uma coisa muito estranha aqui. E aí, a gente vê que as características das amostras, talvez, são completamente diferentes. A Bahia de Santos, ela tem uma contaminação moderada de tudo, para não, para dizer, alta. De moderada, alta, para tudo. Talvez, se você comparar com a sua Bahia de Paranaguá, tenha... É isso, entendeu? É... Ó, você, eu coloquei aqui, viu? Seus PCBs que você falou que as concentrações foram encontradas por Bicego e Souza no estuário de Santos, são maiores. Eu falei, mas calma aí, ela estudou o mesmo lugar? Aí, não. Realmente, você só estudou a Bahia de Santos. Você não estudou o estuário. Faltou isso, tá? Você encontra concentrações que são iguais ao continente Antártico. Ah, mentira! Mas, talvez, seja porque a sua amostra tinha uma granulometria muito alta. Uhum. E encontra concentrações baixinhas mesmo. Ah, o que mais? Tá, como discutir. Tá, o que que significa? Tem umas coisas aqui que você fala. Em relação aos emergentes, o nível detectado foi tanto, que é parecido com o que foi encontrado na Bahia de Santos, no mar Adriático, no rio Pear. Ah, essa é da China, né? E o preservado do Japão. E, de novo, o que que isso significa? Que a sua região, as suas regiões são preservadas? Acho que não, né? Não. Então, você comparou muito e discutiu um pouco. Tá, o que que significa? Ok. Parece que falar pra você, me fale agora. Como é que sua região tá? O que que você me falaria? Das cinco regiões, o que que você conclui? Posso comer o sedimento? Que o quê? Eu posso comer o sedimento? O que que você conclui? Tá preservado? Eu concluo que eu preciso fazer mais estudo, porque todas as concentrações, pelo que eu li, as regiões são completamente contaminadas. E todas as minhas concentrações foram muito baixas. Então, eu preciso de mais dados. Eu concordo com você com relação à granulometria, porque, pelo que eu li, o tamanho do sedimento, ele influencia muito se o composto vai ficar retido ou não. e essa informação tá faltando aqui. Então, essa é a minha resposta. É, a tabela dois aqui também ficou faltando dado, mas depois eu decidi de mil. Tá, isso aqui, distribuição espacial das fontes. Então, as coisas que eu anotei aqui, que era pra ter alguma anotação, e a anotação sumiu. Tá só destacado, enfim. Deixa eu te falar uma pergunta. Eu sou a figura 2 do boxplot, que na severidade seria 6, é isso? Eu sei o 7, né? O que que são esses pontinhos pretos? Os pontos pretos, eles são os pontos, as concentrações reais. Então, tipo, é octopulino, na Baía de Paranaguá, tá 41, blá, blá, blá. Então, o pontinho preto, ele teoricamente representa o 41,29. Tá. E os quadradinhos, o que que é o quadradinho? O quadradinho é a concentração média. É o quê? Não é bem isso, né? Os pontinhos pretos, eu acho, assim, eu entendo de boxplot, os pontinhos pretos são seus outliers. Sim. Mas que é breve, então... O seu boxplot também são concentrações reais. É uma análise estatística que mostra onde está a variação dos seus pontos, né? A variação das suas concentrações, onde fica seu... Aqui é a mediana ou a média? A média. Eu acho que é a mediana. O traço é a mediana. Mas tá vendo aqui, ó, que aqui tá menorzinho? Eu acho que é a mediana, não é nem a média. Aqui tá menor, ó. Aqui, na verdade, não tem nem o tracinho. E os pontinhos pretos é o que ficou muito fora dos seus dados. Então, assim, estuda um pouquinho mais o que que é boxplot, porque você vai usar bastante isso no mestrado. Como é que eles funcionam? Eu tenho na minha sala um livro que é... Não se chama isso, mas é Estatística for Dummies, que me ensinou bastante coisa. E, de repente, você aprende um pouquinho mais, você pode pegar para aprender, tá? Porque os pontinhos pretos são os outliers, tá bom? Eu até achei isso, falei, não, tem alguma coisa que eu tô perdendo aí. Ó, na sua página... Agora vem conceitos, vamos ver. Eu quero entender isso. Na sua página 19, você fala assim, Por outro lado, locais mais remotos ou sem pontos diretos, o transporte atmosférico a longa distância costuma constituir a principal fonte de introdução dos PCBs no ambiente marinho, como reportado por Chá Carbort e Etial 2016, e diversos outros trabalhos. E aí você tem que colocar, pelo menos, as referências dos diversos outros trabalhos, tá? Para mostrar que realmente existe. No presente trabalho, o transporte atmosférico pode ser considerado a principal fonte de PCBs em Ubatuba. Eu acho que o trabalho que esse Chá Carbort aqui descreveu foi de destilação global. Não é? É isso aí. E aí, o que eu entendo de destilação global, e que eu posso estar errada, porque os meus processos atmosférico são um pouquinho mais locais, é que a gente lança os compostos em regiões que são tropicais, e que tem uma temperatura muito alta, esse composto acaba volatilizando, são compostos muito voláteis, né, que você analisa, acabam volatilizando, entrando em grandes, em camadas atmosféricas muito altas, e aí eles vão depositar de novo em regiões mais frias, que seriam as temperadas e polares. É isso, não é? Errada? Errada, não, né? Eu ensino isso, pelo menos. E o Batuba não está nem numa região temperada, nem numa região polar. E aí? Ou o trabalho que eu estou pensando não é esse? O trabalho que ele, esse de 2016, ele fala dos popes no Rio, com uma comparação em um rio na Índia, com a comparação de dois outros rios, que eu não lembro quais são, falando da... que esvaziam, né, que chegam até a Baía de Bengala. Ele discute a ocorrência, as fontes e o risco ecotoxicológico que esses compostos, eles apresentam nessa região. É isso mesmo. Estou vendo aqui, poli-plorinatas, diferentes poli-plorinatas, e esses organo-plorados no rio Brahmapruba, da região do Himalaia. Talvez seja isso que eu estou falando, porque quando você fala de ambientes mais frios, a região do Himalaia faz sentido, porque lá é frio. E será que ele também acontece em Ubatuba? Será que esse processo de destilação global acontece em Ubatuba? Não sei. Na verdade, estou te perguntando de curiosidade, porque eu acho que não. Porque, assim, a gente ficou discutindo sobre o tipo de fonte, sabe, Ana? Porque, pelo que eu vi, tudo bem, a gente vai cair de novo no quesito de que a granulometria não foi estudada. Eu não sei qual foi o tipo de retenção por conta desse sedimento lá em Ubatuba, mas, assim, teoricamente, não tem nenhuma fonte industrial, nenhuma fonte agrícola que justificaria, entendeu? Partindo desse pressuposto. Eu não sei se você pode dizer que não tem uma fonte agrícola lá em Ubatuba. Não existe uma fonte agrícola em Ubatuba? Você está de plantação de banana. Em Ubatuba? Não, você está em Paranéia. Banana também. Banana também em Ubatuba? Pronto. Banana, agrícola, plantação de banana. Mas tem também plantações menorzinhas. Existe uma plantação lá? Olha, eu estou com o trabalho aqui aberto. A desvantagem de fazer home office é que a gente... É isso, que dá para abrir os trabalhos. Ele analisou regiões mais altas do Himalaia, pelo que eu estou entendendo aqui, que foi encontrado com genes pesados, nos tempos urbanos. É, não vou ler o trabalho todo aqui, mas eu acho que o que ele falou foi transporte de destilação global. E eu acho que talvez, Ubatuba não seja... As concentrações, eu acho, não foram altas, né? E talvez seja, sim, de uso direto. Você tem um cinturinho urbano lá, você tem pessoas que andam, não sei. Ou talvez até não seja esse grande transporte atmosférico, mas... Por exemplo, eu lembrei agora o que eu pensei aqui. O que eu discutiria, né? O Ubatuba é uma região que chove muito. Talvez o que está chegando é perto da região lá mais próxima. Você tem... Tá, não é tão longe, não é tão perto assim. Mas você tem Angra, que é um pouquinho mais perto. Você tem Santos, que não é do lado, mas está lá. Está na mesma costa. E que, de repente, o que está acontecendo... Não é um processo de destilação global, mas você tem a serra, que é bastante representativa naquela região. Que está podendo barrar o que está vindo pela atmosférica. E como chove muito, acaba depositando lá. Você tem um acúmulo de tudo que chega. Tá, por vias atmosféricas, mas não por processo de destilação global. Está errada nessa minha linha de raciocínio? Eu acho que não. Eu estou entendendo o que você está falando. Eu não tinha pensado com essa relação de chuva de lá. De uba-chuva. O cuidado, Tamir, é não usar uma referência que fale em destilação global. Porque destilação global é o que eu definiu. É evaporação, volatilização nos trópicos ou áreas subtropicais. Deposição em áreas polares. Polares, sim. Em deposição atmosférica, porque às vezes esses compostos, eles podem estar em partículas de suspensão. Então, na atmosfera, não necessariamente volatilizados, mas aderidos a parte de vocês ou em forma de... E aí, essa teoria de que, por ter essa barreira física da serra, a chuva acaba carreando essas partículas para esses locais, faz mais sentido. Porque destilação global não pode aplicar no local. A gente pode usar uma referência que fale de transporte atmosférico, mas não que fale de destilação global. Então, eu não estou tão errada assim. Não, 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 não. Tá, aqui tem umas besteirinhas, depois você lê e vê o que você acha. Nossa, outra pergunta de curiosidade também. Na sua página 20, você fala que, no que diz respeito aos contaminantes emergentes, tem entre as 34 amostras analisadas nesse trabalho, e as 6 apresentaram concentrações de PCBs acima do LDM. E aí, você continua, blá, 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 blá. Nesses locais, a presença desses contaminantes pode ser decorrente das atividades relacionadas aos portos, como lavagem de navio e dos acortes de gosto doméstico. Tá. Lavagem de navio pode fazer... Pode contaminar o ambiente com o PCC? É porque tinta tem... Navio tem tinta, certo? Existem estabilizadores UVs nas tintas, e aí pode contaminar por conta desses estabilizadores, dessas tintas. E os próprios sabões, né, que eles usam para essa lavagem. É, isso também. Olha que engraçado, como é que será que isso acontece? Vê, foi bastante explicativo para mim o seu PCC. Outra coisa aqui que eu coloquei, mas eu não sei o que que é. Tá, os resultados obtidos foram classificados em... É, na verdade, outra coisa aqui que o Vinícius perguntou, que os seus valores obtidos na sua página 21. Os valores obtidos de HQ para contaminantes emergentes variaram de HQ menor que 1 a 0,1 e menor que HQ de 10. Tá, e assim... Você respondeu o que para o Vinícius, né? Eles o quê? Travou. Travou. Você respondeu o que para o Vinícius, porque o seu... Tá, voltou? Voltou. O seu HQ não variou de 1 a 10. Variou de menos de... Menor que 0,1 a 10. A mais que maior que 10. Quando você vai aqui na tabela, falei, ué... Tá vendo? Os dados na tabela 3, seus valores de HQ tem 1 que são 0, entendeu? Só no vídeo de HQ, né? Ah! Sabe o que foi? Deixa eu... Deixa eu me explicar. É porque nessa parte de HQ, eu tinha duas referências com valores de HQs com limites de HQs diferentes. Inicialmente, eu tinha feito um valor de HQ menor que 0,1 e aí eu tinha colocado tudo assim. Eu achei... Respondei errado, de fato. Eu achei que tinha sido erro de digitação nesse sentido, porque eu troquei tudo. Ah, mas eles variaram de menor que 0,1 a maior que 10. É isso, sim. Tá? Que é o que tá... É, não sei. Ou menor que 1. Se bem que menor que 1 é menor que... É menor que 0,1. É, de qualquer sorte. Tá, tudo bem. E aí, assim, não representando, assim, um risco ecológico efetivo à biota marinha. Cuidado com essas frases, porque as pessoas usam isso como... como base. Eu colocaria assim, podendo indicar que não há risco ecológico efetivo à biota marinha. Porque você não sabe de verdade. Você só sabe se você fizer uma análise ecotopsicológica. Tá? Uhum. Sou chata. Pode falar. Não. Jamais. Acerta. Vai puxar saco. Mas não. Tem coisas que eu já sabia que eu tinha certeza que você ia falar. Ó, na sua tabela 3, os seus dados estão apresentados no formato de inglês, tá? Coloca vírgula ao invés de ponto. Eu só vi nessa tabela, não vi em outras. Não, nas outras também estão. Eu corrigi, mas nas outras também estão. E a sua conclusão eu achei ela bem, bem plausível. É muito bom para uma aluna de TCC tomar uma conclusão bem feitinha. Eu só fui saber, aprender a fazer conclusão de trabalho no doutorado. Fui entender como é que funciona. Não é muito fácil fazer uma conclusão concisa. As suas referências eu também não fiquei verificando se tinha uma por uma. As que eu procurei eu achei, por incrível que pareça, que isso também acontece. Mas concordo com o Vinícius. Eu peguei aqui uma página, enquanto ele falava, para deixar claro como é que elas não estão nada padronizadas. Porque um você apresenta o nome da revista completo, outro você apresenta abreviado. Um você apresenta abreviado com pontos, outro você apresenta abreviado sem pontos. Um você coloca V de volume, outro você não põe V de volume. Um, mas o nome está com etial, outras você apresenta todos os autores. Então, assim, um V está minúsculo, outro V está maiúsculo. Então, você tem que rever todas as suas referências. E eu sei que o colegiado de sonografia, eles pedem para deixar no formato da ABNT. Eu acho que não está no formato da ABNT. Eu acho que, na verdade, acima de três autores é etial e a base de... Isso aí. Mas, isso aí mesmo, todos os autores são maiúsculos. Não tem esse de deixar de sair aí, é só o primeiro maiúsculo. A Tamir, historicamente, seguiu a ABNT, né? Então, mas é que está... Não está, não está bem. Eu tenho 14 páginas de referências da Diane, pelo amor de Deus. Você sabe, eu não sei como é que é aqui na Ufiba, mas a USP eu sei que funcionava. Se você chegar para o bibliotecário e pedir ajuda, ele te ajuda. E ele coloca. Tudo conforme você quer. Fala para ele, eu quero a ABNT. E ele coloca. Na USP, eu sei que funcionava. Se eu chegava lá, eu pedia para o... Nem lembro o nome dele. Tem um moço lá, super gente boa, que você pedia, ele ia e depois ele te explicava. Ele tinha uma paciência um pouquinho maior que nem todo mundo tem. Então, veja na Ufiba se tem esse serviço. Porque, teoricamente, toda biblioteca universitária tem. Eu não sei como está hoje em dia, mas eu acho que... Não sei se para a BNT ou só para a Internacional, mas eu acho que o próprio Word tem alguns plugins que você consegue instalar, que ele já meio que formata conforme você vai de sua preferência. Então, vamos lá. O que a pessoa... Eu mexo com essa coisa chamada Mendeley há muito tempo. Só que aí, quando a gente está escrevendo, a gente faz o quê? Não usa o Mendeley. Então, eu fiz o quê? Eu tive que pegar referência por referência e colocar a mão. Então, eu... A gente aprendeu que tem que usar o Mendeley na prática. Isso é muito bom. Eu sou a Old Fashion. Eu gosto de pegar referência por referência e dar um trabalho do cão. Mas eu garanto... Não, Ana Cistinha. O que aconteceu de eu mandar artigo para revisão e dar erro na referência? Você coloca diretão. E, às vezes, você está com pressa e nem percebe. Mas... O coronavírus aí. Ai, que isolo. Eu gosto de colocar na mão, mas assim, é um trabalho que eu tenho de um, dois dias de fazer isso, mas eu revejo tudo. Então, reveja tudo. Eu vou rever. Não se preocupe, não. Vou padronizar. E é isso. Gostei de saber da última. Vamos ver se lá. Um Brave Vick tem um 2002B e não tem o A. Acabou de ver o quê? Acabei de ver que seu Brave Vick aqui tem um 2002B e não tem o A. Ah, ótimo. Não tem o 2002B. Beleza. Eu venho também. Mas, você me diz assim, eu queria dizer mais uma vez, deixar muito claro, que eu tenho total noção de que todos esses errinhos, eles teriam sido observados. Errinhos não, né? Mas todas essas observações, né? A parte do controle de qualidade analítica, eu confesso que faltou, tá? Mas todas essas observações, elas seriam muito bem descritos e melhoradas se você tivesse tido mais tempo. Eu sei que você não teve tanto tempo e o que foi apresentado aqui para mim, eu cheguei a comentar com a Tatiane que eu fiquei impressionada, que eu estava esperando, assim, algo para escrever muito mais passo a passo do que foi. Estou dando para falar coisas muito mais gerais. Ela está bem escrita, inclusive. Ela não está mal escrita. Por mais que tenha horas, assim, que você tem que parar um pouquinho para tentar entender o que você falou, o seu texto, no geral, ele está bem escrito. Ele não está mal escrito. A parte dos seus PCPs está linda. Está super bonitinha. Era a única parte que tinha pronta. Antes de saber que eu tinha um mês. Quando a gente fala para a pessoa, você está na vontade, aproveita para escrever, dá bola, bem na frente. Ela fez assim, ó, como é que a pessoa está lá dois meses na Antártica, não escreve nada, eu digo, tem que escrever, você me dá um TCC pronto em três semanas. Enfim, a gente aprende. Como é que você fala, Tati? Eu estou criando caráter. Está criando caráter? Muito caráter. Eu queria parabenizar você, com a Tatiane, pelo trabalho. Afinal, é um trabalho super importante. Se envolveu outros três grupos de pesquisa aqui, que, inclusive, são excelentes. Você não escolheu qualquer grupo de pesquisa, né? Você escolheu muito a D dos grupos de pesquisa que você está trabalhando. E parabenizar pelo trabalho. É muito legal ver o seu crescimento, assim, eu tive a oportunidade de ser sua professora em Geoquímica Marinha, tive a oportunidade de ser sua professora em Barco Supervisionado. Eu acho que em Oceanografia Química, também, eu te dei aula, não te dei? De prática, eu acho. De alguma aula, assim, solto. E, no final, assim, você vê que você teve um crescimento gigantesco. Do relatório que me foi entregue em Barco Supervisionado. Mas é porque você gosta mais da Tatiane, né? Ai, não! Sabia que ela ia falar isso eventualmente. Não, gente. As duas ocupam o mesmo espacinho no meu coração. Lague de ciúme. Aí, as duas ficam com ciúme. O que é que eu faço com vocês? Tudo bem, eu gosto da Tati. Você pode gostar mais dela. Um pouquinho mais. Olha isso. Que pressão psicológica. Então, tá. Então, tá. Muito obrigada pelo convite aí. Muito obrigada aos dois. Tá bom. Passa sim. Muito obrigada aos dois pela disponibilidade de verdade. Por estarem, né, em casa. Podiam estar fazendo qualquer coisa, mas estão aqui. Me viram apresentar para discutir, tudo tal. Muito obrigada mesmo. De coração. E a Tatinha, neném da minha vida, que tem que me aturar na sala dela. É. Gente, muito obrigada, Ana Vinícius. Pela disponibilidade, por terem lido tão rápido o trabalho. Eu sei que a gente enviou menos de uma semana para vocês avaliarem. E vocês fizeram uma avaliação bastante detalhada, que com certeza vai contribuir muito para a versão final do trabalho da Tamiris. Agora, ela teria pouco tempo para corrigir. Mas agora, com toda a situação de paralisação que a gente está vivendo, ela vai conseguir corrigir com bastante detalhe e atender cada comentário, cada sugestão. Eu acho que vai dar para amadurecer muito o texto dela. Vou fazer uma parte de meia-culpa aqui em relação ao controle de qualidade e algumas explicações que faltou dar para a Tamiris. O controle de qualidade foi feito na Universidade de Cades e a gente escreveu um artigo sobre isso. E aí, o pessoal de Cades que escreveu a parte de controle de qualidade, a metodologia. E aí, eu deixei para eles. Só que para a monografia, eu me passei completamente, esqueci de pegar isso com eles. Mas vai ser, a gente vai pegar esses dados e ela vai incluir. Só que assim, a questão de precisão e exatidão, mesmo que você não tenha feito nessas análises aqui, eu que fiz essas extrações lá em Cades, né? Mas foi parte do meu pós-doutorado. Mesmo que você não tenha feito a parte de exatidão, controle analítico, precisão, isso você fez nas suas amostras de água. Inclusive, você apresentou no workshop do Le Petro. Sobre. Então, você sabe, eu sei que você sabe, eu sei que você entendeu, a gente discutiu, você apresentou. É a mesma coisa. É, eu sou o que disse com os mesmos. Tamiris, o quê? Hã? Eu falei que é nervosismo. Ah, com certeza, vocês não têm ideia, eu estava suando antes de começar a falar, e aí vocês perguntavam, eu começava a suar. Ela falou de surrogate, que é para contaminação e que é para recunção. Ai, meu Deus, não, e assim, são coisas que eu sei, que eu sei. Ainda bem se ela deu a apresentação no workshop do Le Petro, porque senão ela ia te reprovar, falar que você não tinha ideia do que estava fazendo. Ganulametria, carbono orgânico, também como era parte do pós-doutorado, eu larguei o pós-doutorado rapidamente, a gente não fez ainda. As amostras originais estão todas na USP e a Rosa ficou de achar alguém para fazer lá. Caso ela não ache, a gente vai tentar trazer para cá e fazer para complementar, porque para a monografia pode até passar sem, mas para o artigo certamente não vai passar sem essas análises. São coisas que a gente vai ter que fazer ainda antes de conseguir publicar isso. O número de compostos, só para deixar claro, você explicou, mas você não explicou certinho, Tamires. Eu te expliquei essa questão dos compostos, acho que na hora de responder você ficou nervosa. Esse método, ele analisa mais de 100 compostos, ele extrai e a injeção consegue, é capaz de analisar mais de 100 compostos. Inclusive, ele foi feito, ele foi buscado esses compostos todos, ele foi injetado, buscamos todos eles. Os que você trabalhou foi os que estavam com a concentração que foram detectados efetivamente, acima do LQ. Então, a gente buscou todos esses compostos. Então, acho que até, na verdade, ao invés de a gente só falar dos 100 compostos, seria ideal a gente colocar os compostos. Porque tem, por exemplo, 5 PCBs, tem mais fragrâncias, mais filtros solares. Eu acho que é bem válido a gente colocar quais compostos são efetivamente analisados pelo método e quais a gente detectou nas nossas amostras. Eu acho que vai deixar mais claro. Enfim, é isso. Tamires, parabéns. Não te parabenizei ainda, porque eu estava fazendo pressão psicológica até agora. Se não, o bichinho não funciona. Você fez um trabalho muito bom pelo tempo que você teve. A primeira versão que você me mandou, eu olhei para ela e falei, não vai dar. Até esperei para realmente confirmar a banca. Depois que você me mandou a segunda versão, que amadureceu muito da primeira para a segunda. Tudo que eu pedia, todas as considerações que eu fiz, tudo que a gente conversou, você realmente colocou um documento. Então, ficou um documento que a gente pôde apresentar para uma banca. É uma banca de casa. A Ana, nossa colega de gel, o Vinícius, também está na UFBA. Mas, é uma banca que te avaliou, avaliaria outras pessoas. Se fosse um documento que não tivesse qualidade, a gente não teria enviado para eles, a gente teria que adiar. Então, se eu tive que enviar para a banca, eu achei que tinha mérito. Então, é uma monografia. Então, esse método é seu, você que fez isso em três semanas. Poderia ter feito no navio um pouquinho mais, não fez, você viu que ia correr nas três semanas. Não, se eu tivesse feito no navio, ia ser BTS, não ia ser isso. Ia ser completamente diferente. Aproveitar um monte de coisa. Ah, tá. Você fez, se dedicou a isso e ficou bom. A gente só precisa amadurecer mais um pouquinho o texto e vai estar pronto para a versão final. E se a gente pode tirar alguma coisa boa dessa paralisação, é que você vai ter um tempinho a mais para já, depois que você pegar a versão final, começar a pensar no ativo e separar o mestrado que está aí. Tá bem? Sei. Muito obrigada. Então, a gente agradeceu a Juliana e a Ionela nos agradecimentos pela coleta das amostras da Adfolianópolis. Foi, eu esqueci, não foi? É, eu também não pensei nisso. Não, eu botei sim, eu botei. Tá, tinha nos agradecimentos, sim. Tinha aqui, ó, o projeto, a Juliana, o laboratório, eu agradeci sim. É que na apresentação não falou, eu achei que não tivesse. Então, tá, eu vou pedir para você desconectar, para a gente conversar com a banca, ver sua nota. Fica disponível que a gente vai te ligar daqui a pouquinho, para te dar o resultado, aprovado ou não, e a sua nota. Eu vou parar de gravar também quando você sair, porque é o momento só da banca. Depois a gente te chama e volta a gravar, tá bem? Ok, beleza. Até. Pronto, voltando. Então, a gente fez uma reunião aqui, um debate com a banca. Cada um fez suas considerações, deram suas notas. Foi avaliada a apresentação da monografia, a sua defesa, sua postura, a maneira como você defendeu e o texto da monografia. A apresentação tinha peso 2, a defesa peso 2 e o texto peso 6. A média das três notas foi 8,8, ou seja, aprovada em PG2. Parabéns. Yeeeey! Mas só acaba quando termina, ou seja, quando terminar a versão final. Ou seja, ainda preciso corrigir e entregar. Muito obrigada. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar registrado? Ou já falou tudo o que tinha para falar? Não, já falei tudo o que tinha para falar, para deixar registrado. Agora você pode... Então, gente, muito obrigada, Banca. Camila, parabéns. Obrigada, muito obrigada.